Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso BorbaCast, hoje num formato um pouco diferente, porque hoje temos um grupo, um grupo qualificado para conversar, normalmente as entrevistas do BorbaCast são individuais, quer dizer, teve uma que foi com um grupo de ouvintes, agora estou me lembrando, mas dessa vez a gente está começando uma série dentro do podcast um pouquinho diferente, assim, com alguns convidados para a gente conversar sobre temas, alguns assuntos que têm a ver com o grupo e também outras coisas que pintarem no decorrer da conversa. Então hoje eu tenho aqui o Eduardo Mendonça, que me acompanha lá no cafezinho, lá na Rádio Mix, já há bastante tempo, né, e também é um cara que está fazendo podcast, está fazendo todo esse movimento aí de internet e tal, além do seu trabalho como ator, agora um pouquinho parado e tal, né, por causa da pandemia, mas com o filme sendo apresentado no exterior e etc e tal. É verdade, e ironicamente o filme é sobre quarentena, né? Isso, sobre quarentena, exatamente, que participou agora, onde foi, Eduardo, em Londres? Não, ele estreou em Sanders, nos Estados Unidos, e depois rodou mais quatro, cinco festivais lá também, em Chicago, Miami, Cleveland, e daí foi para Bulgária, Rússia, ganhando a Bulgária o melhor filme, no Sofia Festival, e na Bélgica também, eu acho que todos esses já foi, agora todo dia tem uma novidade aí, tem bastante crítica boa, saiu em muito veículo americano, assim, com uma sensação de que, aliás, oi, e o nome do filme é A Nuvem Rosa, tá? Um filme da Yuli Gerbasi, que é filha do Carlos Gerbasi, né, uma herdeira do cinema gaúcho, e ela fez esse longa, ela escreveu antes da pandemia, mas ele é sobre uma nuvem rosa tóxica que vem, toma conta do mundo, assim, ninguém mais pode sair de casa, então, apesar de existir a nuvem, o foco é justamente no confinamento, no convívio humano ali do confinamento, até porque os protagonistas, que sou eu e a Renata de Leles que fazemos, são duas pessoas que não se conheciam, transaram, assim, não se conheciam na noite, transaram e acordaram e tiveram essa nova condição, que é de viver dias, meses, anos com essa nuvem tóxica. E, nos Estados Unidos, a galera sentiu muito, assim, tu vê os críticos, assim, elogiando o filme, mas com um baque muito, parece que bateu mais forte, assim. Eu não sei se porque, eu não sei se a sensação é de que eles levam mais a sério o lance da pandemia, mas tá rodando muito o mundo com essa coisa que todo mundo achou impressionante, tipo, essa sensação de, nossa, isso aqui talvez seja um, mesmo que ficção, um registro do que é o lockdown, né, do que é a pandemia que a gente vive hoje. E tudo foi feito antes da pandemia, né? Não foi... Tudo antes. O filme foi escrito em 2017, o filme foi escrito. E ele foi rodado em 2019, né? É bizarro, e no filme aparece um monte de coisa, tipo, aniversário por videochamada, por, tipo, um zoom da vida, assim, aula de yoga por videochamada, sabe? O lance das entregas, a comida só vem por entrega. E a gente o tempo todo culpando o morcego, né? Isso aí foi uma grande jogada de marketing pra divulgar esse filme. Exatamente. Eles liberaram o filme. É o cinema, né, que movimentou isso aí. E quem foi que teve essa ideia premonitória, cara? A Yuli, ela é roteirista sozinha. Ela é roteirista e diretora. Exatamente. Então, continuando a apresentação aqui do grupo, a apresentação é ótima. Falei louvor. Nós temos também o Júnior Maiká, que é do conglomerado bairrista, né? Não, uma doutora, o cara com filme insano, Mauro Borba, eu vou dizer aqui, não, eu fiz um churrasco em Cachoeirinha esses dias. E tava bom. Eu vou, tá do caramba lá, tá jogando uma bola lá. Esse é o meu currículo, é esse. Não, mas vamos buscar aqui argumentos pra levantar a tua moral. O Júnior participou do cafezinho, mesmo que rapidamente, né? Ou foi pior o participante do cafezinho da história. Não, tem piores, tem piores. Pior e mais rápido, né? Passagem mais rápida, foi um cometa. Mas não te deram tempo também pra tu te adaptar, né, cara? Foi uma coisa ali que ficou mal explicada e tal. Aliás, no meu livro, tu aborda esse tema, né? Tu escreveu, no texto que tu mandou ali, tu abordou essa tua passagem. Vamos combinar, o Inchauspe deu uma quebrada. O Inchauspe deu uma quebrada. O Inchauspe ancorava o programa e começou a falar. O Júnior era conhecido, não tinha imagem, né? Era conhecido muito pelo Twitter do bairrista e tal, e tava crescendo muito. E aí, só que o Júnior é um cara do samba, né? O cara não é um nativista, que nem o Inchauspe, acho que esperava que chegasse ali o Mano Lima. E aí, o Júnior de sandália e coisas, o cara começou a falar no ar, porra! Ah, tu tá de sandália, tu tá de crocs, sei lá o que ele falava, mas... Não, crocs não. Não vale o seu medo. Não, crocs não. Pode me acusar de muita coisa, mas crocs não. Crocs não. É, então, e aí foi isso aí, não foi, Júnior? Tô errado? Não, não, não. Não, foi muito mais uma coisa minha, na real, assim. Não, não, falando sério... Não, mas era tudo muito novo pra mim, né? Era algo que eu via, ouvia, né? Acompanhava há muito tempo. Mas tu fazer o negócio é outra história, né? E eu tava muito cru, muito... Foi tudo muito rápido ali, né? Foi uma das primeiras... Acho que foi a primeira, na verdade, assim, passagem pro rádio, né? Por mais que tenha sido o rápido feito um meteoro... Um meteoro de cocô, né? Um meteorinho de cocô. Um meteorito. Uma bolinhazinha de cocô, né? Foi 15 dias e eu só fiz merda, não fiz nada de bom. Olha, mas depois houve uma ascensão meteórica logo depois disso. Mas, mas... É, mas acho que fez parte, né, Mauro? Faz parte do processo, né? Mas é que era um momento conturbado do programa e da rádio, né? E aí, mas assim, foi muito mais por mim, assim... Não sei quais são as versões que circulam aí, mas foi muito mais por mim mesmo, assim... O pessoal fala muito. Ah, eu imagino, eu imagino. Tem gente que acorda de madrugada e vai, e o Maiká, hein? Duas semanas, rapazinha. Eu tô até hoje com os troços do Maiká, que eu não consigo entender o que aconteceu. Não, mas foi, mas assim, foi muito... Não é você, sou eu, né? Aquele clichêzão de filme romântico. Era cagada minha total. Era muito cru, muito cagalhão, muito... Pode falar palavrão? Pode, porque podcast, né? Então... Ah, seu Spotify tá liberando. É. Enfim, mas foi tudo muito por minha culpa, assim, né? E insegurança, e não saber fazer também, né? Mas também tem uma coisa, né? Agora aqui pensando, né? Já que o assunto veio, assim... Mas tu não apresentou a Fecris ainda, né? Não, eu vou apresentar. Tudo seu tempo, Eduardo. Na época a gente tava muito à procura de alguém que viesse dar uma salvada no programa, assim, né? Porque o programa... A gente tinha passado por aquela coisa da saída do Feter, do KG e do Maurício. E ainda tivemos que mudar o estúdio pra Canoas, porque o prédio onde a gente tava em Porto Alegre foi entregue em função das negociações da universidade com o governo federal. E, cara, o momento era muito ruim, assim. O nosso astral estava complicadíssimo, assim, né? Foram só duas semanas, mas eu acho que eu participei de umas 30 reuniões. Oficiais e clandestinas. Tinha umas reuniões clandestinas também. Mas eu me lembro, Mauro, que aqui no prédio de Porto Alegre, ali do centro, eu acho que eu participei umas duas vezes. E foi do caralho, foi super bom. Mas eu tava como um convidado, né? Eu tava como uma... Mas eu também... Eu tava sendo eu, né? Eu tava sendo eu ali. Aí depois virou meio que um lance de ser um personagem. Aí me pegou, né? Eu até hoje não tenho esse personagem, né? Sim. E a gente, eu acho que esperava um personagem, né? Por causa do bairrista, né? A história do Twitter. E aí deu, assim... Mas enfim, aconteceu desse jeito, até talvez tenha sido bom pra ti, porque daí tu foi fazer lá na Rádio Gaúcha, e o teu site cresceu, e o bairrista hoje é uma das maiores empresas corporativas do estado. É. Eu acho que é uma grande corporação. A gente sabe que essa piada pegou, né? Porque a gente mentia, né? Que era um conglomerado de mídia. E aí no fim, acho que a gente acabou acreditando nessa história e começou a fazer um monte de coisa. Isso foi bom de uma... Não que seja muito grande, não é isso. Mas a gente brincava, né? Que era um conglomerado, que tinha empresas e não sei o quê. E dessa ficção meio que nos inclinou a buscar outras ideias, ou fazer outras coisas, né? Não ficar preso só num formato. E acabou sendo bom essa mentira, assim, porque a gente fez muita coisa, né? Foi estendendo a piada, né? Foi. Deixando a piada maior, né? Foi, foi. Aí já fizemos livro, já fizemos documentário, programa de rádio, transmissão. Hoje, cara, hoje a gente transmite futebol. Pois é. Foi muito pro esporte, né? Não, e a gente transmite futebol pra federações. Pra Federação Gaúcha Catarinense. A gente faz toda a parada de transmissão com internet, câmera e tudo, assim. Um bastidorzão mesmo, né? A gente é bem cara de pau mesmo, assim. O que era o Twitter de um contador, né? Era. Um estudante, né? Eu não cheguei a me formar. Ah, não te formou. Mas tu morava na Cachucha, na época. Grande cachoeirinha. Grande cachoeirinha, né? Satélite, né? E eu tenho... Meu currículo são seis semestres de... Meu currículo são sete semestres de contábeis e um de jornalismo. Ah, bom. Eu tenho seis semestres de publicidade e um de sociologia. Os caras não conseguem concluir nada. Nós baixamos o nível acadêmico do programa, né? Exato. Por isso que tem a Fecris, né? Que aí vem e dá um... Vai pra cima, exatamente. Aproveitando, então, vou apresentar a Fecris. Pra quem não conhece, né? Afinal, o pessoal pode estar nos vendo aí em qualquer parte do mundo, né? E a Fecris é... Há alguns países em que eu ainda não cheguei. É. A Fecris é a única doutora aqui da mesa, né? E também participou da Pop Rock em dois momentos, né? Dois momentos distintos. Participou do cafezinho também em algumas situações. Já fez o doutorado. Passou um tempo em Lisboa. Morou em São Paulo. Foi do Cazuca. Qual era o teu... Lá no Cazuca, teu cargo, Fecris? Eu sei que tu era grandona lá. Eu primeiro fui repórter em 2009, 2010. Eu nunca faço uma coisa só nos lugares que eu vou, né? Sempre tem esse problema de... Precisa fazer mais de uma coisa pra justificar o salário. Aí eu fiz... Fui 2009, 2010. Eu fui repórter e fui produtora do programa que o Piangers tinha na TV Com, que chamava Cala a Boca Piangers. Fui produtora e editora desse programa. E sobreviveu, né? Difícil. Sobrevivi ali, ali. Naquelas. Ali, ali. Ali, ali. Depois eu fui pra São Paulo também trabalhar no Cazuca, onde eu fui repórter. E depois eu fui... Quando eu saí da Pop Rock, eu fiquei um tempo na Cartola, que é uma agência de conteúdo em que eu também fui repórter. Trabalhei pro Terra, pra Super Interessante, UOL. E aí depois eu fui pro Cazuca de editora-chefe. Aí fiquei... Fiquei um pouco menos de um ano como editora-chefe do Cazuca. E aí fui içada pra redação da Zero Hora, onde eu tive uns 45 cargos em 4 anos. E aí, enfim. Daí saí e fui dar aula, que é o que eu faço hoje. Aliás, uma das coisas que eu faço hoje. Na PUC. Na FAMEX, é na PUC. Aí sou professora de jornalismo. Além do Matinal, né? Que é um projeto... Outro grande conglomerado de comunicação, né? O grupo Matinal Jornalismo. Olha, eu acho que um grupo que tem, por exemplo, Fischer, Luiz Augusto Fischer, só pode ser um grande conglomerado, né? É muito difícil, cara. Uma reunião de pauta do... Festa da firma. Teve esses dias uma festa da firma pelo Zoom. Com Luiz Augusto Fischer, sabe? Roger Lerina. Aí, claro, pessoas que não são tão conhecidas, mas que são muito grandes, assim, como o Filipe Speck, a Marcela Donini, que é editora-chefe. É sempre complicado, assim. Mas são pessoas maravilhosas e super humildes e queridas e tal. Aí lá no Matinal eu sou gerente de... Edson, entende, porque trabalha com uma urborba, né? Não, eu sou... Exatamente, exatamente. Eu lá no Matinal sou gerente de produto estratégia e também edito e gravo, faço a locução do Zap Matinal, que é o nosso produto pra WhatsApp de manhã cedo, vai direto pro WhatsApp das pessoas. Tem uma coisa, assim, que a gente, às vezes, fica tentando conquistar na vida, né? Que, assim, pô, ganhar um status ali, estar junto de pessoas que tu admira e tudo mais. E, às vezes, quando tu chega perto das pessoas que tu admira, assim, tu tá na mesma roda de conversa que elas. Não é legal porque elas são muito mais intelectuais que tu ou elas têm... Elas intimidam intelectualmente. Eu tive esse... Com o Mauro Borba, evidentemente, agora já sou amigo dele, já fico mais tranquilo. Mas eu tive isso... Eu disse, pá, eu quero gravar com o Jorge Furtado. E um dia eu caí numa roda sem querer, numa comemorçãozinha e tal, com o Jorge Furtado, o Giba, esses Brasil e o Arthur de Faria. E eles estavam falando, tipo, de música do século... Não, música da década de 30. Sei lá, excitando artistas e coisas. E eu fiquei, assim, que nem um guri cagado, assim, né? Olhando e digo, o que que eu faço aqui? Aí eu vi, cara, não tá na hora ainda de eu participar dessa turma, né? A mesma coisa o Fischer. Imagina, eu participei lá. O Júnior já participou também. O Mauro também do... Como é que chama? O sarau elétrico lá. Cara, a primeira vez eu suava. Eu suava. Digo, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Não faz o menor sentido. Mas sabe que... Mas sabe que o Júnior tava contando a história dele com o cafezinho. E pra mim, entrar na pop rock teve um pouco esse tom, assim. Edu, que teve pra ti. Porque eu aprendi a ouvir o cafezinho quando eu tava no colégio, né? Um professor de literatura nos apresentou o cafezinho. E aí eu fiquei vidrada, ouvia todo dia e tal, enfim. E aí conheci o Arthur de Faria, porque também era fã da música que ele fazia e tal. Eu era uma adolescente estranha. Era tua fã do Arthur de Faria? Eu era. Era eu. Era eu e mais uma amiga minha. E acabou. E daí conheci o Arthur e tal. E fui conhecendo as pessoas, né? Mas eu era aquelas ouvintes chatas que ligava, pedia música, participava de promoção e tal. Eu era super ouvinte chato. E aí depois fui, enfim, estudar jornalismo e tal. E eu me lembro direitinho a primeira vez quando... Bom, daí, enfim, conheci o Inchauspi numa situação super engraçada, super bizarra, né? Porque eu queria ir ver o show... Você sabe nessa história? Eu fui ver o show do U2 em Buenos Aires, em 2006. E aí eu fui comprar o pacote, né? Pra ir. E tu tinha que comprar... Só podia comprar duas pessoas, porque tinha que dividir o quarto do hotel. E aí... E eu não tinha... Ninguém queria ir comigo, porque todos os meus amigos foram no show dos Stones, que foi uma semana... Tavam tudo pelado. Tavam todos sem dinheiro. E aí eu tava reclamando pra todas as pessoas que eu conhecia. Tipo, ah, tu não conhece alguém? Tu não conhece alguém que iria dividir o quarto comigo? E aí o Arthur... Olha, eu acho que o Paulo Inchauspi pode querer dividir o quarto com o time. E aí foi assim que eu conheci o Paulo Inchauspi. Dividindo primeiro um ônibus, 20 horas de ônibus até Buenos Aires. Porque eu era estagiária, eu só podia apagar o ônibus, não podia apagar o avião. E depois dividindo um quarto em Buenos Aires, que a gente se conheceu. E aí ficou amigo e tal, enfim. Aí depois que eu voltei de Londres, ele me chamou pra ir trabalhar na Pop Rock, pra dirigir os programas da TV. O do Mauro Borba, que era o videotape. E o Interferência Pop Rock, que era um programa que a gente tinha na Obra TV também. Que era o Bart Lopes e a Fernanda Balestro, que apresentavam. Cara, a primeira vez que eu entrei ali... Meu Deus, o que que era Pop Rock, gente? Não, era uma loucura, cara. Era uma loucura, cara. A gente fazia coisa... Bom, enfim. É que tem histórias que não dá nem pra contar no podcast, né? Mas tinha coisa... Era uma vibe muito MTV, né? Era muito. E pra quem cresceu assistindo MTV, ouvindo Pop Rock, ouvindo a Feluspe, ouvindo a 107, que nem eu, era... Ah, era maluco, assim. E tu te segurar, não chorar toda vez que tu entrava, assim. Tipo, ah, eu vou entrar no ar. Tipo, como assim? E aí, vai, é muito louco conhecer as pessoas. Tremia, eu tremia, suava. Eu chegava em casa e dizia, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Parava, respirava. Tá, tá bom, vou lá. Sabe que eu tenho um projeto que, quando eu ia resgatar, eu perdi o bilhete, né? Essa mega da virada que... Era a tua? Ah, não, era a tua. Era a minha, eu perdi o bilhete. Mas quando eu ganhar de novo, e aí eu tiver o bilhete, eu vou fazer... Eu amo documentário, né? Eu amo documentário. É o troço que eu mais assisto, assim. E nós... Eu vou fazer o documentário A Vida de Mauro Bora. Já falei. Já tem o roteiro pronto. Com ele é em vida. Com ele... É, como diz o Nelson Cavaquinho, me dê as flores em vida, né? As flores em vida. Mas a gente... Claro. E a gente vai ter que... Mas a gente vai ter que ir à Cachoeira do Sul, né? Nós temos que nos... Eu digo nós que eu já tô. Eu já tô dentro. E o... O cara não, vou fazer o documentário, Edu. Não, nós vamos. Não, nós vamos. Nós vamos. Não, nós vamos. Eu, Edu, Jorge Furtado. O cara já vai... Isso, claro. Já vai fazer. Não, Edu, Gerbasi e tal. Nós vamos. Não, mas é sério, cara. Porque assim, esse homem tem a Ipanema nas costas e a Pop Rock nas costas. É. Que história é essa que a gente só vê as histórias... Cara, o Paulo Santana morreu e ninguém contou essa história. Que merda de estado é esse que a gente vive? Eu prefiro a história do Mauro Borba. Não, eu tô bem. Mas é só um exemplo, entendeu? Mas o Mauro... Tô debochendo, claro. O citado pelo Júnior é interessante, porque o Mauro fez tudo isso, né? De ter pelo menos duas rádios importantes, né? Em décadas diferentes. Mas duas rádios muito importantes aqui no Sul. Sem trabalhar na RBS. Tá. Eu vou ter que te corrigir. Duas rádios os caras têm aí, não. O Gadre tem 18 rádios. O Gadre tem rádios. O Gadre tem 18 rádios na pampa. O Mauro teve dois cases históricos. É diferente. É outra parada. É que a definição da juventude gaúcha, eu acho, dos anos 90, 80, 90 e 2000, passou pelo Mauro Borba, assim. Toda a definição de qual é a nossa cena rock, a nossa cena pop, a nossa cena intelectual até, da juventude gaúcha, em especial, porto-alegrense, passou pela Ipanema, pela pop rock, pelos livros, o Prezados Ouvintes, que tanta gente leu, tanta gente cita. Eu acho que vale muito a pena esse documentário aí, Tô. Se eu encontrar um dinheiro, eu boto o Júnior. A gente tem que começar em Cachoeira do Sul, entrevistando o seu sereninho, que vem a ser o pai do Mauro Borba, que é radialista em Cachoeira do Sul. A gente tem que começar lá. A gente tem que começar na fonte. Até hoje, cara, ele é radialista. Até hoje ele faz... Não faz só... Claro, hoje ele é aposentado. Meu pai tá com 84 anos, né? Mas ele ainda faz um programa numa rádio lá de Cachoeira, todo sábado de manhã. Tu sabe que eu peguei um Uber uma vez? Eu acho que eu te mandei mensagem na hora. Eu peguei um Uber, certa feita, em Porto Alegre, que o cara disse, ah, que eu sou de Cachoeira do Sul, não sei o quê e tal. E eu falei, pô, o meu chefe, o Mauro Borba, ele diz, pá, Mauro Borba, Mauro Borba. Aí ele disse, ele é filho do sereninho? E eu disse, eu não sei porque eu sabia o nome do teu pai, era Adão. E aí eu perguntei, Mauro, teu pai é o sereninho? No fim, antes do Mauro responder, achei o perfil do sereninho no Facebook. E aí o cara, ele era, na verdade, ele não te conhecia, não te conhecia, mas ele ouvia o sereninho. Sim, e lá em Cachoeira eu sou o filho do sereninho, né, cara? Não tem outra. Aliás, que baita nome, tá? E o nome, ô Maica, o filho do sereninho? Ah, o filho do sereninho. A gente fez um puto esforço pra fazer... O único documentário que a gente fez, né? Tem várias histórias, vários... Enfim, várias histórias que a gente gostaria de contar, mas a gente fez o documentário do Sala, né? Dos 45 anos do Sala. E o livro, né? E o livro. E o livro. Porque assim, não dava pra esperar os 50 anos, né? A gente tava perdendo os caras. O Santana a gente não entrevistou, por exemplo. E aí, cara, isso foi um negócio que sempre, sempre, sempre me bateu, assim. Como nós, gaúchos aqui, como o Rio Grande do Sul, documenta mal a sua história, né? Há pouco tempo teve um livro sobre o Teixeirinha. Que é do Daniel Fikes. Do Daniel Fikes, né? Cara, tem uma penca de gente aí que tem... Que essa história precisa ser contada, entendeu? E o Mauro Borbo é um desses caras, velho. A Ipanema é um troço desses, né? Mas são histórias que se confundem pra mim, assim. Eu tenho muita vontade de fazer também. Eu concordo plenamente com o Júnior. E eu tenho muita vontade de fazer sobre o Cláudio Levitin também, que é um cara que é um... Bah, o Cláudio. Maravilhoso. O cara é um... Ele é um dos caras mais importantes da música gaúcha, assim. Pode crer. E, cara, ele tá com 70 anos, né? Pô, nós temos que ouvir esse cara, né? Nós temos que registrar. O cara, ele é o professor Canflutes lá da Esbora. Um dos criadores da Esbora. O cara compôs a Ana Cristina, pô. Cansou, compôs o... Como é que é? O Marco Bobeira. Pô, cara, o cara é... Bah, tem um disco do Cláudio Levitin que é sobre a história da família dele na Lituânia. É, sim. E eu ouvi... Toda vez que eu ouço aquele disco, eu choro desesperadamente ouvindo o disco. Sim, porque a família dele é... Eles são judeus. Eu não sei se é o pai dele ou se é o avô dele que veio coragido, né? Eu sou muito amiga do Lucas Levitin, que é filho do Cláudio, que é designer, ilustrador, super famoso, vocês acham ele no Instagram, maravilhoso, incrível. E da Cari, né? Que é a Carina, que também é, enfim, musicista e tal. Conheço muito, conheço muito. Fizemos até a Opereta Pé de Pilão. Olha que coisa, né? Como o Rio Grande do Sul tem coisas espetaculares. A Opereta Pé de Pilão são textos do Mário Quintana, musicados pelo Levitin, Nico Nikolaevski e Vitor Ramil. Como é que tu... Cara, como é que isso vai ser ruim, né? Não tem como ser ruim, né? Então, pô, tem várias histórias, tem muita coisa legal. Tem pessoas, eu concordo com o Maiká, tem histórias que precisam ser contadas, cara. De uma vez, de uma vez, tem que registrar. O Mauro é um bom... É um cara que tem bastante acervo, né? Assim, de... Tu tem entrevistas até da época da Ipanema aí, né? Gravadas, né? Não, aquele vídeo que o Mauro mostrou no telão, no aniversário dele, no Ocidente. Que tinha um monte de imagem antiga, né, Mauro? Tu tem guardado. Sim, mas imagens... Algumas é... Mico total, assim, né? Os cenários... Mas é o que tem, né? Mas tem... Não, tem algumas coisas e... Na verdade, agradeço as palavras amigas aí, né? Por isso que eu convido os amigos, né, cara? Porque daí a gente fica... Mas, assim, com certeza a história da Ipanema tem... É muito rica, né? Talvez até um pouco mais do que a pop rock, porque ela foi mais influente culturalmente, assim. Embora o resultado da pop rock tenha sido também fantástico, assim. E ela era mais porto-alegrense também, né? Era, mas era bem porto-alegrense, né? E tem... Eu tenho um... A gente tem um material, tá? Que, na verdade, é do Marcelo Ferla, mas que ele me passou. Eu fiz uma cópia, né? Uma pirataria. Tu pirateou a tua história, é isso? Não, é que, na verdade, o Ferla tinha em fita VHS, cara. E aí ele dizia... Ah, eu tenho uma... Eu já nem tenho como ver isso aqui e tal. Eu disse, cara, eu tenho um... Um videocassete de seis cabeças, né? Uau! Panasonic. O Mauro falou pro Ferla, assim... Cara, eu tenho um videocassete... Ah, lembrei agora, preciso devolver as fitas da locadora que eu não entreguei. É. Eu não rebobinei. Eu não rebobinei pra tomar multa. Aí eu, cara, peguei o videocassete. Liguei ele aqui e tal, né? No som, no computador. E ele tava funcionando, cara. Que maravilha. Ah, brincando. Aí passei a fita do Ferla e mais coisas minhas que eu tinha em VHS também guardadas, né? Assim, com aquela imagem, né? Algumas bem prejudicadas, mas são documentos históricos. Xuxa verde. Xuxa verde. Xuxa verde. Cara, tem coisa gravada direto da televisão, assim, sabe? E aí, o que que é esse material do Ferla, cara? Quando o Ferla se formou na faculdade, ele fez o trabalho de conclusão, né? O trabalho final de curso. Era um vídeo sobre a Ipanema. E ali tem a galera da Ipanema falando sobre a rádio. Então, tem o Nilton Fernando, a Mary Mezari, a Katia Suman, os operadores, o Beto DJ. Tem imagens da rádio, assim, do estúdio funcionando. Que é, cara, é uma das poucas coisas que tem gravadas da Ipanema, assim, com a imagem boa e real, assim, né? Porque tem uma outra reportagem, eu tenho umas duas matérias de televisão que foram feitas dentro do estúdio. Tem uma que eu apareço dando uma entrevista pra TV Bandeirantes e tal, que o Camarão conseguiu e me mandou. Mas esse é um material extenso, assim, a gente fala sobre a rádio dentro do estúdio. E aí o Ferla, ele diz, cara, eu penso em fazer algo com isso aqui, mas não sei bem o quê. De repente, confrontar as pessoas hoje falando com a gente ali falando da época. Então, assim, acho isso bem interessante, assim, né? Mas isso tudo me leva muito a pensar, assim, né? Por que que a gente não tá fazendo hoje em rádio, pelo menos, né? Algo parecido, né? E essa pergunta me fazem muito também, assim. Por que que não tem hoje uma coisa assim... Eu não vou dizer a Ipanema vir de voltar, né? Porque isso não tem como, né? Assim, exatamente como era. Nem mesmo a pop rock, assim, né? Embora a pop rock seja mais fácil, porque é mais recente. Mas o que que tá acontecendo com o rádio e com a comunicação? E o Maikai é o cara que se faz com isso. Olha, se tu não tem essa resposta... Era isso que eu ia dizer, se o Mauro não pode responder... Não, eu espero que a gente saia daqui com uma resposta. Passa até que horas, Mauro? Passa a bola pra doutora ali, né? Vem, vem, vem. Vamos na doutora, vamos na doutora. Mas o Maikai é um cara que tá sempre preocupado, assim, né? Eu vejo nos teus podcasts que tu conversou com o Potter, comigo, enfim... Aliás, nós temos que fazer de novo, viu, Mauro? Pois é. Mas vocês bebem mesmo, né? Veja bem. Eu bebi, cara. No dia eu falei coisa que nem devia, né? O Mauro nunca falou tanto na vida dele, ele falou duas horas. Uau! Não, ele fala, ele fala. O episódio... Agora a gente mudou um pouco, né? Tava nessa busca aí dessa resposta, mas agora a gente tá falando de tudo, né? Da vida, contando história. Sim. Um formato um pouco diferente. E esses últimos, esses mais recentes aí, eu... Depois do episódio com o Arthur... O episódio com o Arthur Goober a gente terminou porque eu não tava conseguindo falar. A língua tava desse tamanho, a língua. Sensacional. Do Potter a gente chamou uma pizza, duas horas e meia a gente chamou uma pizza, começou a comer, já ninguém falava, comendo, assim. Comendo tomando vinha. Comendo pra ressuscitar, assim, sabe? Pra dar um gás e aí, tá, chega. Mas é que, na real, eu acho, Mauro, já entrando na tua questão ali sobre por que que isso não tá acontecendo, eu acho que a gente... Eu vejo... Eu observo muito o cenário daqui e tento sempre fazer uma comparação com coisas que eu consumo de fora, né? São Paulo, principalmente, né? Eu acho... Eu vejo o São Paulo e Rio, tipo assim, é Nova York e Califórnia, né? No Rio é a TV, é a Globo. Os caras andando de bicicleta na orla, né? Aquela coisa, aquela vibe praiana de sempre. São Paulo, pra mim, é onde tá a produção do que a gente tá consumindo de internet, né? Tem podcasts aí que... O Flow, o PodPá, o Inteligência, aquele... Os caras desmistificaram o negócio, né? A formalidade do negócio foi pro saco. E eu acho que foi isso que aconteceu. Claro, sempre, né? A gente tá sempre importando, sempre olhando pros Estados Unidos. Basicamente, é a nossa referência. O Flow, que hoje é o grande podcast e, consequentemente, é o grande programa de rádio do Brasil, né? Os caras entram ao vivo uma da tarde, duas da tarde e colocam 80 mil pessoas assistindo, né? Nem o Pânico tá fazendo esse número. Então, que é muito baseado no Joe Rogan, né? O Edu conhece o Joe Rogan. Sim. Além de fazer as entrevistas lá do UFC, é um comediante. É um dos maiores podcasts do mundo, né? É, talvez o maior, né? Onde vai o Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo e fumaseado, né? O Tyson. Enfim. Então, eu acho que... O que aconteceu foi que a gente mudou a forma de ouvir música, né? A gente tinha a necessidade de ter a rádio pra ouvir música e pra... Não só ouvir música, mas como... Pra conhecer música. Pra ser impactado por coisas novas, né? O que a Fecris falou do cafezinho, por exemplo. O cafezinho, pra mim, foi... Cara, pra mim, o que me abriu a cabeça aqui foi o cafezinho. Eu tinha... A minha referência era MTV, né? Que eu assistia as coisas que eu gostava. O Yo, MTV, algumas outras coisas. E programas, entrevistas. E o cafezinho, onde vocês iam pro microfone e aí vinha o KG. Não, eu passei as férias agora. Fui em Auschwitz, não sei o quê. Aí vinha o Arthur de Faria. Não, porque não sei o quê. Aí vinha um cara com... Vinha o Fetter, de repente, com uma referência mais pop. Aí o Mauro falava dos anos 80. Daqui a pouco entrava futebol. Daqui a pouco entrava cinema, sabe? Aquilo, pra mim, era um... Era um catalisador, assim. Era onde tava tudo reunido que eu... De anotar, assim. Bom, preciso saber o que é isso. Preciso ver o que é isso. E eu acho que... Aí, agora, falando do Rio Grande do Sul e também falando de esporte, é uma coisa que eu consumo muito. Aqui, a gente... A gente não tem um canal de TV, né? A gente não tem uma TV. As TVs que a gente tem aqui são retransmissoras. Mas, assim, a gente não tem uma TV daqui, né? Que faça coisas daqui, que mostre as coisas daqui. A gente não tem. Foi a TV Com, talvez. Que era a TV Com. É, a TV Com. Foi o mais próximo que a gente chegou. Mas hoje... A TV Com acabou, cara. O Roy? A TV Com acabou? Acabou, cara. E o Tele Domingo também, tu acredita? O Tele Domingo e o lanche final. O... O Tele Domingo acabou e eu não sei como é que anda a guria que tocava pedra na casa dela, que o colchão mexia sozinha. Eu não sei. Baqueou o horror aquela casa. Onde andam os espíritos do Rio Grande do Sul? É, as casas mal assombradas. O fim do Tele Domingo, ninguém fala mais disso, né? Exatamente. Mas aí, sabe? Aí o que acontece? O que a gente tem aqui como mídia forte? Era o rádio. É onde a gente se informava, onde eu sabia o que estava acontecendo. E o nosso meio, rádio, e eu tento me incluir nisso, não sei por quê, talvez porque tenha feito rádio um bom tempo, deixou essa relevância embora. E hoje o que a gente vê? A gente vê os podcasts, a internet, né? E nós, que somos uma outra geração, já nós aqui, o Potter, o Arthur, enfim, essa galera, né, dos 30 aos 40 aí, e um pouquinho mais que é o Mauro, né, o Fetter também, essa turma, a gente está migrando para uma mídia onde já tem uma galera acampada. e eu acho que foi um erro nosso aqui, né, das nossas mídias, de não ter se digitalizado antes, né, então eu vejo uma defasagem de tempo, assim, eu vejo as rádios hoje, o pessoal investindo em live, né, a RBS, por exemplo, é uma que briga com o player, né, ela briga com o YouTube, a gente vê a Band aqui, a Band bota 50 mil pessoas vendo o programa de futebol, né, aberto, da TV aberta no YouTube. Então, sabe, e aí, essa geração mais nova, que era eu ouvindo o cafezinho, o Maiká ouvindo o cafezinho hoje, cara, ele não está no Rio Grande do Sul, ele vê Sport TV, ele vê a SPN, ele assiste o Flow, ele ouve não sei o que no YouTube, ele ouve o YouTuber dele favorito, o podcaster dele favorito, e aí algumas coisas estão sendo feitas aqui. Para mim, o que aconteceu, a resposta da pergunta do Mauro é, nós nos atrasamos no processo, e agora a gente vai ter que correr atrás. Eu acho que, concordando com o Júnior, assim, e se vocês me permitirem, e também acho que, abrindo um pouco, né, esse olhar sobre o que aconteceu, acho que é uma coincidência também, em a gente, né, ter vivido um tempo, porque a nossa geração, né, a minha, do Maiká, do Edu, enfim, essa geração da qual o Maiká estava falando, agora, e o Mauro, e a geração do Mauro também, mas não, as pessoas não estão ativas, né, Mauro, é que tu é um cara muito ativo no público jovem, mas não como as pessoas, né, tu está muito mais ligado ao público jovem. A gente está vivendo, e viveu, uma transição do analógico para o digital, né, do mundo que era mais analógico, e que era da mídia de massa, né, da mídia do um para todos, assim, grandes conglomerados de comunicação, ou grandes empresas, grandes comunicadores que falavam, só tinha uma via a fala, né, falavam e as pessoas ouviam, então, assim, se tu olhar para as pessoas das nossas gerações, a gente tem mais ou menos as mesmas referências, ou referências muito próximas, referências parecidas, porque a gente teve contato com a mídia de massa, que era isso, né, uma pessoa falando e as outras, a nós, a audiência, cabia escutar, né, a gente era muito mais receptor, nesse sentido. E a gente tem com a migração digital, né, com o surgimento desse mundo digital, uma transformação nesse polo de conversa, e agora tem uma coisa que a gente chama de todos para todos, né, a gente tem todas as pessoas, ou potencialmente todas as pessoas podem ser emissores de, de alguma mensagem, né, de comunicação, podem ser broadcasters, né, o nome do YouTube, né, o YouTube é Broadcast Yourself, né, a tagline do YouTube, que é isso, se transmita, né, se transmita para o mundo, assim. E aí, o que acontece em paralelo também, né, claro, as tecnologias vão surgindo muito em resposta de como o mundo está evoluindo, né, como a sociedade está evoluindo, e a sociedade evolui também, provoca novas tecnologias, né, e a gente vê os nativos digitais, um cara chamado Chris Anderson, não sei se vocês já ouviram falar do livro que é a Teoria da Calda Longa, que é muito massa para quem curte rádio, música, a indústria cultural de modo geral, assim. Ele fala uma coisa em 2005 que faz muito sentido, a gente vai ser ouvido, talvez, a gente vai ser adiantado, né, que é uma coisa que o Maiká está cobrando, que a gente realmente se atrasou, eu concordo 100%, assim, a gente não viu que a gente ia ser atropelado, a gente, a indústria da música, a indústria da fotografia, enfim, um monte de gente. E aí, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, a gente está migrando para uma era em que as pessoas começam a prestar menos atenção nas mensagens vindas de cima, e começam a prestar mais atenção nas mensagens vindas dos seus pares, de quem está ao seu lado, né, então há uma horizontalização da comunicação. E se a gente for pensar num jovem de hoje e na gente, a gente vai ver as diferenças, né, quando a gente era a P.A., tu conversava com os teus amigos, tu ia para o colégio, aí tu voltava para casa, ficava vendo MTV, ouvindo rádio o dia inteiro, tu não ficava conversando com os teus amigos, não tinha essa possibilidade, ligava para um amigo pelo telefone, tomava uma mijada do pai e da mãe depois, porque a conta estava super cara, e agora eles passam o dia inteiro conversando com outras pessoas da idade deles, que são pares deles, né, o tempo inteiro, então essa influência que pessoas com mais cultura, né, Júnior, a gente ouvia o cafezinho, e ouvia o Arthur de Faria, o Mauro Borba, o Fetro, o KG, trazendo coisas que eram muito legais para a gente, que era mais cultura, não tem mais essa influência, a influência agora é muito mais horizontal. Eu acho, desculpe, não, não, é, nesse gancho aí, é que tem um perfil de público nosso, assim, sabe, do gaúcho, assim, o gaúcho é um ser desconfiado, né, o gaúcho é um ser que, ele se acostuma com algo, e ele fica ali, né, então eu acho que tem... Eu acho que foi negacionista o público gaúcho, isso, a comunicação gaúcha. Negacionista com a emoção. Negacionista digital. Eu acho que não é negacionista, eu acho que é acomodado. O público gaúcho, ele é acomodado nesse tradicionalismo dele, de ouvir sempre a mesma coisa, entendeu? De pegar sempre as mesmas referências. Mas se tu vê a gurizada, o Júnior, hoje em dia... Ah, sim, a gurizada já foi. A gurizada já perdeu, entendeu? E aí eu acho que sim, acho que isso que tu coloca faz muito sentido, porque que as grandes empresas de comunicação do Rio Grande do Sul demoraram tanto tempo para se antenar, por isso, porque... Justamente pela justificativa que tu acabou de dar. Mas isso é um fenômeno que acontece mundialmente. Então a gente olha essas bolhas de informação, essa coisa que acontece com as bolhas, que é a gente ficar preso na ressonância das nossas opiniões, das coisas que a gente gosta. Cada um de nós aqui, a gente é mais ou menos do mesmo público. Mas cada um de nós vai ter referências completamente diferentes. Os podcasts que eu ouço, talvez não sejam os mesmos que o Edu, e tu, e o Mauro ouçam, e isso é muito... Isso é completamente destruidor para uma rádio, né? Mas eu acho... Te interrompi de novo, desculpa. É que eu estou com esse negócio de... É que eu agora que eu sou professora é uma merda, eu falo, pego uma primeira, como os alunos não me interrompem, eu fico falando. Coisa bem boa. Eu quase levantei o dedo para pedir para ir para o banheiro, porque eu estou me sentindo numa aula. Ai, desculpa, gente. Não, vocês dois, ambos. Não, não é para... Não, eu estou elogiando, eu elogio. É que esse tradicionalismo ao qual eu me referia, e que a Fecris matou a charada, que foi justamente isso que nos fez ficar parados, né? E não evoluir, isso estoura em outro mercado muito tradicionalista, que aí o Mauro vai poder nos falar bem, porque ele tem o histórico dele de gestor e conhece os meandros, que é a grana, né? Ah, sim! É uma cadeia alimentar ali, que é o seguinte, a gente precisa alimentar um público mais tradicionalista, porque o mercado é tradicionalista, e eu preciso dessa grana para fechar o ciclo. Exato. E aí, por exemplo, eu vi movimentos acontecer, o Edu estava lá na época, na Atlântida, com o Piangers, né? E aí o mérito do Fetter de entender, de observar a capacidade do Piangers, a gente dizer, cara, faz, né? O Ciro tinha uma coisa assim lá na Gaúcha com a gente, o Ciro não entendia muito bem qual era o processo, mas ele dizia assim, não, faz. O Ciro era... A Fê sabe, né? O Ciro era doido de pedra, doido de barriga. Eu me lembro bem desse movimento, assim, isso era muito legal de observar mesmo. Mas ele tinha uma noção do tipo assim, cara, isso aqui eu não sei o que é, mas eu sei que é importante. Então, façam aí, façam, que, né, e pra nós foi maravilhoso. A gente teve, assim, é como se a gente chegasse numa cidade nova e fosse, é, vamos capinar aqui, aqui a gente vai fazer um posto de saúde, aqui a gente vai fazer um... A prefeitura, que é a praça. Tanto que vocês, né, Júnior, foram pioneiros no... O grupo RBS é um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. Vocês, dois, PIA, foram os pioneiros pra transmissão em redes sociais, por exemplo, dos programas. Vocês começaram transmitindo o Bairrista e depois todo mundo queria transmitir e hoje todo mundo, de fato, transmite, né? É, a gente começou a fazer... A gente começou... A Gaúcha transmitiu sala, né? Mas a gente... Mas transmitia, assim, parecia uma reunião do Centro Espírita, era a câmera de segurança, parecia o coco dos velhos. Exato. Os coca-arecas ali. Parecia o pijama show na TV Com. Tô na saudade, saudade, pijama show na TV Com. Mas aí tu vai ver... Me serviu fumando no estúdio de madrugada. Eu assistia muito. Uma pilha de CD lá. Uma pilha de CD, me serviu fumando. Sabe que o projeto que terminou no livro do Sala, no documentário, o primeiro era com o Pi. Eu tenho umas três horas de gravação com o Pi. A gente chegou a gravar duas vezes e aí parou, sei lá por quê, mas o primeiro projeto era fazer um documentário sobre o Pijama Show, que tinha fechado 15 anos e ele tava de saída, né? Era pra comemorar os 15 anos. Mas sabe? Mas aí que tá. Mas, por exemplo, o Pânico, né? O Pânico, né? Que é uma entidade dentro da Jovem Pan. O Pânico é transmitido em imagem desde 96, 7, pelo site, né? Tinha o Pânico na internet. Me lembro que faziam umas gambiarra pra tentar assistir, assim. Não nessa época. Não, eu exagerei. 97, 96, 97, acho que não, né? É, 96 não tinha nem... É um pouquinho depois, é. Mas deve ser depois. Início dos anos 2000. Início dos anos 2000. É perto dos anos 2000, assim. Alguma coisa. E aí tu vê isso, o reflexo que essa morosidade gera, né? O que que tá sendo feito hoje, né? A gente vê, por exemplo, falando da RBS, que é uma potência. O que que a RBS tem de digital hoje? Tira o Potter da RBS. O que que tem de digital na RBS? Nada. A gente faz pouca coisa aqui também. A gente produz pouca coisa, né? Qual é o... E entra... E assim... Tem o lance do digital que acaba... Ele não... Eu tive lá há dois anos, né? Desculpa te interromper, mas já que nós estamos no afã. Eu tive lá há dois anos, né? Na Rádio Atlântica, que foi talvez o veículo que fez melhor essa... A produção de conteúdo digital, assim, muito por conta do Piangers, né? E tu sabe que o lance de, por exemplo, eu fui editor do blog do Pretinho, tá? Tinha meta, tinha tudo, assim, né? Tinha um lance que o... A produção de conteúdo digital, esse desdobramento digital, assim, de conteúdo, ele não tava... Ele não era um projeto. Ele não era um projeto da pessoa jurídica, Grupo RBS ou Rádio Atlântica. Ele tava no escopo da pessoa física, assim. Então, faz o que tu pode, vê até onde tu chega. Não tinha uma... Deu certo na Atlântica porque o Piangers pegou aquilo pra si. Sim. Então, essa desconfiança que tu fala, tipo assim... Mas é... Do atraso... Eu... Eu enxerguei ali também esse... Esse atraso. Mas, Edu, é por isso que eu falo do Potter, tá? Porque o Potter é orca-holic, né? Faz um... Cara, é... O Potter faz uns... Sei lá, uns cinco podcasts, né? Que aí todo mundo vincula a RBS. Tira... Claro. O que é escopo pessoal do Potter. E, assim, não. É uma crítica à RBS. Cadê o WhatsApp matinal aí, que a matinal faz, da Band? Cadê o podcast da Guaíba, que tem 200 milhões de anos de arquivo ali, sabe? O que o pessoal ao redor tá fazendo? Porque, porra, se tem uma coisa que é fácil pra uma rádio fazer, é um podcast, né? É. Apertar o botão... Se tem alguém que pode fazer, melhora. Um podcast. Mas, assim, gente, só... Por que que não é feito, sabe? Eu acho que vocês falam bem do entretenimento, assim, né? Ainda que... Eu concordo, Atlântida, por ter o Piangers. O Piangers sempre foi um cara à frente do seu tempo, né? Por pior clichê que seja esse. Por pior que seja esse clichê, é verdade. É. Mas é verdade, né? Ele é um cara muito antenado, assim. Sempre foi. Eu conheci o Júnior através do Piangers. Eu conheci o Maiká através do Piangers. Ele já tava ligado, porque numa época, quando era tudo mato no Twitter, tinha o Twitter, o tuiteiro porto-alegrense, né? Que eram algumas pessoas e a gente se encontrava, eventualmente, em bar, né? E o Piangers já era ligado nessa galera. Ele já sempre foi, né? É. E eu acho que essa é uma coisa que o entretenimento até buscou com um pouco mais de competência, assim. Mas eu... Só pra não ser injusta, né? Eu participei na RBS da virada digital do jornalismo, né? Ali no... Da Gaúcha ZH, quando... Antes de ser Gaúcha ZH, quando virou ZH digital e tal. E a gente fez pesquisa científica, foi parte do meu mestrado, fazer pesquisa pra entender como o jornalismo deveria ir pro digital. E, de fato, a Zero Hora é reconhecida no mundo todo. A gente gosta ou não, enfim, né? Cada um tem a sua concepção. Mas a Gaúcha ZH e a Zero Hora digital são reconhecidas no mundo todo como um case de muito sucesso, né? De jornalismo no digital. Por causa de GZH, por causa do aplicativo GZH, por causa de vários produtos de jornalismo que se tem. Mas eu acho, Júnior, concordando contigo e com o Edu, que em grandes empresas, e assim, conhecendo outras empresas também que isso aconteceu, a gente vê que é sempre... O digital é sempre a iniciativa de uma pessoa. E ele é cobrado... O problema principal pra mim tem tudo a ver com aquilo da grana que o Júnior tava falando antes. Porque, assim, tu tem uma iniciativa digital pra uma empresa, as pessoas não dão tempo de maturação daquele projeto. Elas querem que ele dê dinheiro amanhã e dê o mesmo dinheiro que o papel dá ou que a mídia de massa dá. E não vai dar. Porque o dinheiro no digital é muito mais fragmentado, como é a audiência no digital fragmentada, né? Então, assim, existem grandes audiências no digital. O Whindersson Nunes, enfim, o próprio Pretinho Básico, né? O podcast do Pretinho Básico tem uma baita audiência. Mas não é a mesma coisa, né? Tu não pode cobrar. E aí o mercado, e aí eu concordo muito com o que o Júnior disse, o mercado gaúcho é muito retrógrado, assim, é muito desatento. E me incomoda, assim, às vezes eu sou abordada por uma pessoa ou outra do mercado que ouve uma aula pra mim e diz assim, nossa, isso é incrível. Cara, isso não é incrível. A gente tá falando disso na academia há 15 anos. Isso não é incrível. Isso não é incrível. Isso é normal. Isso é, conheço, tem pelo menos 40 livros dos livros que eu tenho em casa falam disso. Só que o problema é que há uma arrogância para com o digital, para olhar para o digital, tipo assim, ah, esse negócio não vai me dar. Que nem tu vendia uma página de jornal, sei lá, 70 mil reais. Não vai vender um anúncio a 70 mil reais no digital, cara, não vai acontecer. Mas tu vai vender outras coisas por outros valores e vai ter outro valor para o teu público, né? E eu acho que isso tem a ver... Algumas dessas empresas, Fê Cris, que olham assim e diz, ah, isso aí é o digital, é, tem que ver isso aí, é legal, mas, né, eles estão diminuindo de tamanho. Se ferraram! Se ferraram! Se ferraram! Estão diminuindo de... E aí não é só, eu estou falando assim, de empresas de comunicação, de agência de publicidade, né? Então, mas assim, pelo que a gente está falando aqui, pela pergunta que eu tentei formular ali, que seria qual a solução, né? A solução para as coisas... Não encontramos a solução, só falamos do problema. Depois eu quero contribuir com uma outra abordagem aí, que eu ia incluir aí nessa resposta aí, mas... Não, então assim, estamos caminhando para a solução. A solução é a internet, tá? A solução é a internet. Mas, por outro lado, a gente que está fazendo algumas coisas na internet, e aqui todo mundo faz algumas coisas na internet, eu sou o que menos faz, né? De nós quatro, eu acho. Também tem essa questão da grana, tem a questão de que a gente acostumou com uma relevância de meio de comunicação de massa, que não tem diretamente ali na hora, na internet, né? Eu sinto falta disso, mas ao mesmo tempo a gente fica sentindo falta, e aí lembro do Mr. P, que já foi citado aqui, né? Tem, aí... Ah, eu não estou entendendo isso aí. Eu não consigo entender. Eu não consigo, cara. O Mr. P é um baita comunicador, né, cara? Mas ele fica assim, a minha vida inteira, cara, a minha vida inteira, eu falo no microfone, as pessoas ouvem, é aquilo, aquela... E aí agora, eu tenho que ser diferente, eu tenho que mudar, eu tenho que me preocupar, aí o Edu fala para mim fazer podcast, eu fiz 40, podcast, e aí? Entende? E aí? E aí? Então, essa fusão, assim, da comunicação, né, tradicional, a comunicação, como a gente conheceu, né, dos grandes meios, com essa digitalização, é que eu acho que ainda não está bem resolvida, talvez, sei lá, aí os motivos são vários, né? E eu acho que o grande desafio é hoje, é entender isso, assim, né? E talvez a gente consiga até fazer uma rádio tradicional FM, né? Por exemplo, que agora todas são FM, né? Vão ser, atuando também no digital, mas existindo como rádio, né? Mas eu vejo muito essa possibilidade, é, eu vejo muito essa possibilidade, isso acontecendo, sabe? Mas aí também, de novo, eu vou fazer, né, aqui a gente está no podcast, então eu vou fazer as críticas que, né, podem ser feitas aqui. Não, é que eu acho que também tem uma certa, uma certa preguiça, sabe? De, de mudar, para que que eu vou mudar uma coisa que eu vou pensar daqui cinco anos, como é que vai estar, se eu posso resolver o negócio para agora, para esse ano que vem, como é que está? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. A 102.3, sempre falo da 102, por uma, eu já falei, mandei 400 mensagens sobre a 102, eu sou a única ouvinte da 102. Eu acho que é uma audiência bem razoável. Mas eu tenho, eu tenho uma implicância, cara. Eu estou surpreso, viu, que tu escuta rádio ainda. Não, eu escuto, eu super escuto rádio. Eu fiquei mais surpreso ainda. Eu escuto a gaúcha, a fu, porque eu escuto, enfim, eu escuto notícia, né, o dia inteiro, mas eu escuto, quando eu entro no carro, eu escuto a 102, ou a 107, ou enfim, eu vou migrando para onde está dando a melhor música. E nos últimos tempos, a 102 tem, tem ficado muito parecida com a Continental, vocês devem ter percebido, ela deu uma mudada de perfil ali. E daí eu fico pensando, cara, o que que tu está fazendo quando tu faz isso? Tu está chegando no público que agora está ouvindo rádio, certo? Que é o público mais velho. Mas eu, por exemplo, já vou perder o hábito de ouvir a rádio, porque eu não, eu assim, a Continental, eu ouço, ah, eu gosto das músicas da Continental, tá? De vez em quando eu gosto, mas assim, não é o que eu quero ouvir o dia inteiro, entendeu? Eu curtia muito mais um perfil anterior. Não, é a minha rádio. Ela não fala comigo, ela não fala horizontalmente, ela não cultiva uma audiência que vá crescendo com ela. Então eu me lembro, quando a gente começou a virada digital na Zero Hora, por exemplo, a média de idade do assinante da Zero Hora era 55 anos. Como é que tu vai manter um negócio que a média de idade do teu assinante é 55 anos? Não pode. Tu tem que renovar a tua audiência. E aí tu não pode tratar a tua audiência, só que ao mesmo tempo, tu não pode ir lá para o jovem e tratar o jovem como um idiota, porque não é, né? Não é. Então a gente tem um problema de... Cadê as pessoas da nossa idade, Edu, Júnior, fazendo... Mandando as rádios, entendeu? Não, e coordenando uma rádio, coordenando a programação de uma rádio, coordenando o artístico de uma rádio, decidindo quem vai estar lá, botando que assuntos vão ser tratados, que programas vão estar para frente, pessoas que acompanham o que os jovens ouvem. Vocês dois, por exemplo, né? Então isso que me intriga, assim, é tipo uma galera que não quer largar o osso e aí fica lá só jogando para a sua torcida, assim. Eu adoro o Júlio First, por exemplo. Adoro ouvir o Júlio First. Mas o meu afiliado de 22 anos... Casa da montanha. Não vai pegar esse... Não vai pegar. Eu vou pedir demissão segunda-feira. Não, Mauro. Vai entregar para mim a rádio. Entrega para mim. Eu estava falando de ti. Inclusive, eu estava falando de ti. Mas eu estou criando o perdigão lá, tá? Eu estou criando o perdigão. Não, não larga. Não larga, então. Mauro, para onde eu mando o CV? O Curriculum Vitae. Não, mas, sabe? É isso que eu penso, sabe? A gente falar de comunicação... A gente sempre acaba falando da RBS, obviamente. E aí parece ser uma sanha, pessoal, mas não é. É porque a RBS é o que é por muito mérito. Então, vai ser sempre a referência que a gente tem aqui. E eu acho que é exatamente isso que você estava falando sobre esse choque de geração. A RBS tinha a faca e o queijo na mão. Porque ela podia seguir produzindo esse conteúdo para esse público mais velho e já ir cultivando essa renovação. Então, a gente vê agora, por exemplo, o que vai acontecer daqui, sei lá, 5, 10 anos? Onde vai estar? Vai acontecer que nem o Correio do Povo estava perdendo assinante porque eles estavam morrendo? Como é que vai ser essa troca de público? E aí era o nosso projeto lá na Gaúcha. Era transformar... Era fazer o que a Jovem Puff fez. Mas tu vê essa transição nos integrantes dos programas também. Que eles não saem todo mundo ao mesmo tempo, troca todo mundo, não sei o que. Vai rolando um remendo. E aí tu pega, por exemplo, os talk shows. Tu pode pegar o Sala. O Sala chegou até o momento... O Duda Garbi com o Pedro Ernesto. No mesmo programa. Tu vê que é um movimento de... Uma transição. O Pretinho Básico, por exemplo. O Féter já é um cara de 50 e lá vai se virando. O Gil Lisboa tem 22. Mas eu tenho uma opinião controversa a respeito disso. Eu acho que o conteúdo não é tão importante nessa história. Para a renovação. Pode ser bem importante essa frase. A liga? A liga? Os comunicadores? Não, não. Assim, eu acho que não importa muito o talk show. O Sala é um programa que tu pode misturar esses caras. Porque o que eles estão falando é futebol. Então eles vão atingir muita gente. Eu acho que a forma que tu faz é o que importa. Claro que o conteúdo é importante. Não estou dizendo que o programa pode ser ruim. Não é isso. Eu citei no tipo assim... Porque a Fê Cris falou... Onde é que estão as pessoas de 30 e poucos botando a cara ali, decidindo e tudo mais? Porque eu digo que parece que há uma intenção de fazer a mudança. De olhar para frente. Renovar as pessoas. Mas sem muita coragem. Mas sem deixar as pessoas fazerem o que elas sabem fazer. Elas têm que se encaixar no modelo do... E eu acho que isso tem a ver com o que o Júnior estava falando, que faz total sentido. Elas têm que se encaixar com o formato antigo. E não o formato se renova junto com as pessoas. Então não tem nenhuma diferença. Tu botar o Duda Garbi, que tem a minha idade lá no Sala de Redação. Ou botar o Potter, que tem 42. Ou tu botar um cara de 70. Porque a renovação não passa por aí, né? A transformação não é por aí. E a resposta da Fecris está... Onde está esse pessoal? Está saindo. Está indo para o digital. O Duda acabou de sair. Quem é... Exatamente. Imagina quem é a pessoa... Em sã consciência, quando a gente poder... Há alguns anos atrás... Quando nós poderíamos imaginar que um cara sairia do Sala e do Pretinho Básico, e do Grupo RBS, e da Atlântida, e da Gaúcha, para virar youtuber. A gente nunca imaginou isso, né? E agora é um caminho muito natural. Justamente por quê? Porque os nossos veículos tradicionais são tradicionais mesmo. Eles estão sendo feitos para velhos. E aí velho não é idade. Velho é mentalidade. A Paola Carosella saiu da Band, do Masterchef, para virar youtuber, trabalhar junto com o Felipe Neto. Aquele que era apresentador do jornal Hoje... Evaristo Costa. Evaristo Costa. Evaristo. Saiu também para virar youtuber. Quer dizer, a gente tem aí... Claro... Mas eu não vejo isso como a morte do veículo, entendeu? O que eu vejo é o atraso. Agora, antes de entrar no ar, eu estava conversando aqui com o pessoal. Cara, o Casey, que é o Globoplay? Não, sensacional. Escorado numa mídia tradicional, o Globoplay é um fenômeno. Cara, o Globoplay vai ser pau a pau com o Netflix no Brasil. Mas aí é porque tem conteúdo muito bom, né, Júnior? Num formato renovado, mas um conteúdo que também foi renovado, né? E foi um aproveitamento também muito grande do que o Júnior citou antes também. Cadê a Guaíba com o seu arquivo de 100 anos lá? É o que a Globo fez. A Globo jogava as coisas no canal Viva e não sei o quê. Agora tá lá, tu quer assistir as novelas antigas. Vamp. A quantidade... O volume de conteúdo do Globoplay é enorme. A Globo vai jogar o BBB1 no Viva pra galera assistir. Vai reprisar o BBB1. Não, e tem outras coisas. É reprisar reality, olha só, cara. E tem outras... Mas nos Estados Unidos se faz isso direto. E tem outras coisas também, cara, que é o seguinte. Eles têm a oportunidade de criar conteúdos que não se encaixam na TV aberta. Perfeito. Que também tá modernizado. A gente vê as novelas aí abordando temas atuais. Tem uma modernização de conteúdo. O programa da Fátima Bernardes é um programa tribo. É um programa super bom. A Ana Maria Braga tá com conteúdo renovado. Eu tô vendo agora os Café dos Eliminados, que eu tô... É sempre bom, né? Uma das minhas armas contra a quarentena tem sido o BBB. Eu... Eu também. Eu também. O último que eu tinha assistido era com a Alemão, com a Siri, com a Fanny. O último que eu assisti foi da Sabrina Sato e do Domini. É, por aí, assim. Juro. E é uma função tipo torcedor de futebol, né? Tu sabe que tu tá pagando 100 reais por ingresso pra ser enganado. Ali os caras tão milionários. Terminou o jogo, o cara vai embora. Mas tu tem que fazer aquela função de palhaço. E eu tô fazendo essa função no BBB. Mas, assim. Eles estão... Eles... Sabe? E aí, o que acontece? Eles escoraram essa coisa nova, que é o Globoplay, no tradicional deles. Que foi o que não foi feito aqui, velho. Sabe? Era o que a gente queria fazer. Cara, e é espetacular. O que a Jovem Pão fez. E o espetacular é o seguinte, né? Eles fazem na Globoplay... Inclusive, agora eles vão começar a investir em podcast, né? O Eric Bretas, que é o diretor-geral da Globoplay, saiu noticiando. O BBB tem um podcast oficial, né? O Fantástico tem um podcast que é o Marcelo Sarkis, que faz. As fotos que a galera do BBB tira lá com o anúncio da Samsung vão pro Instagram do BBB. É foda? Não, é foda. E tu pega o conteúdo, tipo assim, a série do Castor de Andrade. Eles têm a janela da própria TV, né? A TV aberta pra anunciar isso. Pra anunciar isso. Vá pro Globoplay. Ou quando... Ou diz assim, pá, não tá performando bem essa aqui. Vamos largar um episódio na grade. Aí larga um episódio na grade, o pessoal acha legal. Vroom. Chove gente no Globoplay. Cara, tem tudo pra ser realmente maior que a Netflix no Brasil, pelo menos. E aí tu já começa a fazer aquela mudança de mentalidade. Tipo assim, isso aqui é caro, eu não preciso. Tipo assim, isso aqui é um bom preço. E daqui um pouco tu... Cara, eu preciso ter a assinatura do Globoplay. Não, não. É o Spotify, né? É o mesmo Spotify. Mesma parada, assim. Eu preciso ter isso aqui. E eu acho... E é louco porque quando entrou a Netflix, pensava assim, ah, vou assinar um negócio só pra ver filme. Cara, eu tenho quatro assinaturas de streaming hoje. Eu assino a Globoplay, a Netflix, a HBO e a Amazon Prime. Eu assino quatro só de série. E eu tenho três empregos. Isso que tu não gosta de futebol. E eu não gosto de futebol. Quer dizer, eu tenho muita coisa pra fazer e eu assisto. Eu vejo coisas, mas eu acho que... E aí eu não quero passar também a impressão de gerontofobia, né? Porque eu não acho que é uma questão de idade. Eu não acho que é uma questão de... Repita, gerontofobia. Gerontofobia. É o... Não, acho que... Aí agora, né? Me fazendo uma... Uma parte aqui pra passar um pano no Mauro Borbo, porque também ficou parecendo, talvez. Mas o... Tô chamando o Mauro Borbo de velho, é isso? Não, eu antes chamei. Antes o Mauro Borbo de velho apareceu, mas não chamei. É que o que eu quero dizer... Eu estou só pela vacina. A vacina tá chegando. Já tá chegando pra ti. É que não é o cara... Não é a idade que faz uma coisa, o cara investir numa coisa ou outra. Porque a Globo tá cheia de velho lá dentro. Mas também tá cheio de jovem, né? O Sarkis, por exemplo, que eu citei antes, que trabalha no Fantástico, que era meu colega na Zero Hora, hoje é um cara grandão lá na Globo, e ele vai crescendo porque os caras olham... Cara, ele é um cara super inteligente, e dão chance, e apostam, e junta a experiência, né? Ou os conteúdos bons antigos com a forma e a inovação e todas as coisas que vão trazer um público novo, né? Então, tu tem uma mistura das duas coisas. Vocês estavam falando da coisa dos conteúdos antigos na Globoplay. Só pra gente ter uma ideia, mais da metade dos conteúdos consumidos em redes sociais, especialmente no YouTube, durante o primeiro ano da pandemia, eram conteúdos que tinham entrado no YouTube antes, muito antes da pandemia. Eram conteúdos antigos, porque as pessoas queriam assistir, não tinham tido tempo e assistiram. Quer dizer, não tem que ser a coisa mais nova do mundo agora, mas o formato, a disponibilidade, é isso que vai fazer a diferença, né? E eu acho que o rádio tocar música é uma coisa que ao mesmo tempo... Bah, olha que massa, eu conheço um monte de música. Eu acho o mágico, né? A magia do rádio, tu tá sentado no carro, dirigindo, meio irritado, porque enfim, em trânsito, não sei o quê, e toca a tua música favorita do nada. Ou toca uma música que tu não houve há muito tempo, sabe? E tu dirigindo na Freeway. Acho que as pessoas não tão vendo a minha cara. Então a solução... É exatamente isso. Eu tô buscando a solução. A solução é o grupo bairrista comprar uma rádio e a gente ir pra lá e fazer um negócio revolucionário, assim. Um negócio joia. Um negócio joia. Gente falando... Mas eu ouço muito a antiga Virgin Radio, que agora é a Absolute Radio no Reino Unido. Eu ouvia quando era Virgin Radio, quando eu morava lá, e eles têm uma playlist no Spotify que fica sendo atualizada com as músicas que eles acabaram de tocar na rádio. Eles atualizam na playlist. E as músicas são as músicas que... Assim, a cada três músicas, toca uma música que eu me lembro, que eu gostava e tal. E é uma rádio pro público adulto, né? Não é pro público jovem, é pro público de 30, 35 anos. Então, assim, não é um público jovem, jovem. Mas tem muita gente falando na rádio. Tu conhece os locutores, os caras estão no Instagram, os caras estão no YouTube. E tu conhece, tu ouve eles falando, eles comentam as músicas, aí eles tocam uma música, toca um outro pedaço, a versão nova da música tal, e aí toca a versão original, e aí fala sobre aquilo. Que eu acho que é um pouco o que o Mauro fazia na hora do Rush, que falava muito mais, tocava a música junto e tal. Pois então, mas sabe que eu iria... Eu queria ir pra esse caminho também, assim, de abordar, porque a gente falou muito sobre tecnologia, transição, enfim, né? Mas me parece que tem uma coisa de identidade, porque o Mauro começou a pergunta lá na Ipanema, né? O que que Ipanema tinha, assim, né? Cara, pra mim é um fator local muito forte, assim, né? A identidade... Assim, a gente até, como sociedade, assim, né? Ter uma identidade cultural menos americanizada, mais olhada pro que a gente faz aqui, né? Isso eu acho que é muito definitivo pra mim, na hora de... O que tu vai procurar ouvir? Eu acho que tem pouca gente... Tem pouca gente repercutindo a cidade, repercutindo o local, repercutindo... O Júnior até se... Com o bairrista até se... Até faz isso, na verdade, né? Traz mais o local, mas eu acho que tem um problema cultural mesmo, assim. É que a gente só fala de local do ponto de vista bairrista, não do bairrista, mas bairrista, né? E não foco no local de verdade, assim. O Matinal, por exemplo, é um veículo local, porque o digital é muito local, né? Isso é uma coisa muito louca do digital. As pessoas no digital reverberam o que tá perto delas, tanto geograficamente quanto de opinião e tal. Mas eu acho que coisas como... Iniciativas como bairrista, por exemplo, fazem muito mais sentido... Muito mais sentido do que uma iniciativa que queira ser um grande, sabe? Uma coisa que quer falar com todo mundo. Não, tem um público... É, é. Eu acho que é entender que agora tem limite, né? Não, nós temos uma área delimitada aqui pra falar. É nicho. A gente quer falar com quem? Tem nicho, né? Claramente, assim. Vai certamente aumentar o número de veículos, como já aumentou, né? Aí vamos falar de veículo digital também, tudo, né? Tudo incluído, tudo junto. É óbvio que não vai ter... Assim como no podcast, pegar os podcasts mais ouvidos, nunca um podcast dos mais ouvidos que tiver vai ter público igual um canal de YouTube médio que seja. Entende? As coisas têm tamanhos. Mas aí a gente tá trocando a audiência por relevância, né? Exatamente. E assim, o lance do nicho pra nós sempre foi muito claro. A gente sempre soube que a gente tinha um limite pra alcançar as pessoas. Só que a gente sempre recebeu, assim, carinho, sabe? É bizarro, assim. Aí tem uma peculiaridade do gaúcho também, né? Com a nossa temática que tinha e que agora a gente já desvirtuou um pouco do humor. Mas tinha isso, a gente sabia. Não, a gente não vai chegar em... A gente vê os grandes... Galera que tem Instagram aqui no Rio Grande do Sul, que é conhecida e tal. Tem um teto ali, 200, 300 mil. Quem consegue sair dessa bolha, aí vai mais longe. Mas ao mesmo tempo, a aderência desse público é muito maior. Exato. E aqui é agravado, aqui é agravado ainda pela questão do gaúcho. Se ele puder, ele te convida pra comer um churrasco na casa dele. Depois que ele gosta de ti, né? Ele vai te dizer, vai no Zafari, compra tal coisa, não compra tal remédio, toma a Invermectina, não sei o quê. O gaúcho é assim. O gaúcho é assim. O que ele gosta, o que ele gosta é muito do que o outro disse. E ele passa a gostar, o outro passa a gostar porque alguém lhe disse isso, né? Então, isso é muito claro pra gente, assim, aqui. Só que tem uma questão, até o Mauro falou ali sobre a FM, né? Que a gente bateu de porta no último ano aí, não que a gente bateu, a gente bateu a porta, né? Com crase. Nós pedimos reuniões, porque assim, aí que tem uma outra questão que também é geográfica, que é a grana. Nós estamos longe demais das outras capitais. A gente tem um mercado restrito também por aqueles problemas que a gente falou de ser mais tradicional, mais retrógrado, a gente viu o episódio timeline aí, eu acho que a Fecris deve ter abordado, provavelmente, né? É um tema pra ser estudado na academia, que foi duas, três frases ali mal colocadas ou tiradas de contexto e 15 patrocinadores a menos, né? Quase quebraram o programa por conta de uma ideologia aí, enfim, mas, sabe? Mas é doido, né? Porque o... A gente tá à mercê dessa galera, entendeu? A gente tá à mercê do... É, e de uma galera que assim, não vai hesitar em tirar... Fala muito de censura, né? Ah, porque não posso falar nada, não sei o quê, não sei o quê, mas assim, tu tirar a tua grana de um programa porque alguém disse uma coisa com que tu não concorda, isso é, de certa maneira, censurar aquilo. É uma censura econômica, mas é. E aí, tu fazer uma escolha quando tu é bairrista mesmo, tipo assim, ah, se eu fosse... Se eu fosse o Zafari, por exemplo, tá? Eu tô aqui falando de uma empresa muito grande que é gaúcha e que tem orgulho de ser gaúcha, né? Vende essa coisa do orgulho de ser gaúcha. Se eu fosse o Zafari, eu não botava dinheiro em plataforma, botar dinheiro em anúncio no Facebook, botar dinheiro em anúncio no Google, dando o meu dinheiro todo pros gringos. Eu dava o dinheiro pro bairrista, anunciava direto no bairrista, anunciava direto nas GZH, anunciava direto na Mix FM, que são negócios locais feitos por gente daqui e que giram a nossa economia. Mas as pessoas não entendem que dinheiro é uma questão ideológica, né? Onde tu bota o teu dinheiro é muito significativo. Então, sim, eu tô olhando ali, ah... Isso se reflete? Não, isso se reflete ainda, esse mesmo cara que tira o dinheiro porque ele não concorda com uma opinião ou que tem essa censura econômica, ele ainda é o cara que acha mais atraente botar uma grana numa página de jornal que passa por duas, três mãos até o meio-dia e morreu, do que apoiar um projeto digital, seja de qualquer veículo, inclusive da própria RPS. E que tem muito mais aderência, como tu disse, com o seu público, né? Mas é que as pessoas não sabem nem medir isso porque eles são tão descolados da ideia digital que eles não sabem medir relevância, eles só sabem medir número de clique. E aí, claro, as grandes empresas jornalísticas também ajudam porque elas também só sabem medir número de clique, né? Não, mas, cara, tu vai nas agências de publicidade, assim, que teoricamente as tendências deveriam aparecer por ali porque é o trabalho, né? Dos caras, né? Pesquisar e oferecer coisas para os grandes clientes. A galera está muito por fora também, assim, tipo... Cara, o Júlio já deve ter acontecido isso, de chegar em algum momento numa agência, por exemplo, eu não vou dizer o nome da agência que já chegou, os caras dizem assim, cara, a gente quer fazer um viral. O cara puxa um murcego, olha, tem um case dentro. Eu tenho um aqui. A última vez que eu vi era a simfasia. Era a simfasia. Vocês já pensaram no cara que pensou assim, hum, hoje eu vou jantar um negocinho diferente. Eu vou ser um ceguinho hoje. Olha a merda que deu. O cara vai ter fervido o pangolim lá, cara. Mas então, o que eu quero dizer assim, tipo, cara, parece que é uma falta de familiaridade total, assim, né? Geral, não é só, assim, dos decisores, mas também quem é para ser esse canal para fazer essa mudança muitas vezes está para trás também. Eu tenho mais um culpado nessa história também. Põe mais um. Põe mais um. O público. O público é culpado também. O público é culpado também pelo jeito que as coisas estão no nosso estado. O público é culpado, sim. Assuma a sua culpa, a sua parcela de culpa aí. Todos nós, todos nós. Total, total. É, total. Agora, eu fiquei muito impactado com a imagem da Fecris na Freeway ouvindo o Sweet Home Alabama puxando uma arma para fora do vídeo. Pá, pá, pá. É isso. vivendo a vida. Eu até gosto de Sweet Home Alabama. Vocês sabem que eu estou casada com Caipira, né? E aí vocês estão aí falando dessas coisas do meu marido. É Caipira do interior de São Paulo, uma cidade chamada Americana. Então, assim, é terra do rodeio. É terra dos rodeios. É, dos rodeios. Inclusive, ele ia participar agora, mas ele não pôde. Ele está lustrando a coach dele. Ele está fazendo a manutenção, né? Exato. Agora, esse negócio da música também que a Fecris falou ali, eu queria ter falado. Eu não sei se a Fecris está muito saudosista em relação à rádio. Eu não me lembro a última vez que eu ouvi música no rádio, assim, de ter curtido essa onda, assim. Para mim, a única coisa que eu consumo de rádio e nunca é num rádio hoje é a gaúcha. Aqui, né? É notícia. Assim, ou esporte. Porque, cara, música é no meu player que eu tenho, eu uso o Spotify e o YouTube Premium e tal. Eu também sou escravo aí dessas... Dessas assinaturas, né? E conteúdo, mesmo conteúdos que já estão em outras mídias, como o Cafezinho, outros podcasts e tal. O próprio pretinho básico, se eu for ouvir, eu vou ouvir no meu telefone. E no rádio do carro, não precisa nem ter botão, assim, ele está só na gaúcha ali. Ou eu vou ouvir música... Se eu vou ouvir música... Hoje está tocando Baby Shark, né? Atualmente, né? Ainda não, ainda não. Mas em casa... Mundo Bita, né? Ah, Mundo Bita é sensacional. Um baita case, inclusive. Cara, é maravilhoso o Mundo Bita, cara. Maravilhoso. É mais um case de uma galera que pegou algo tradicional e transformou em algo novo. No fim, a gente vai estar sempre preso ao passado, né? É como a moda. Mas é delicioso. O passado é uma delícia. O passado é maravilhoso. O passado é maravilhoso. Daqui um pouco, nós estamos usando boca de sino de novo. Tenho certeza absoluta disso. Vai. A pochete já voltou, infelizmente. O Tiago York botou também aquela regata. Pô, cara, regata, né? Tem limite, né? Pra regata. Ah, mas isso é um pouco de inveja tua, né? Sim, claro. E minha também. Porque a gente tem um perfil... O perfil... Se desse, a gente usa... É, se a gente botar uma regata, vai parecer que a gente botou uma regata em cima do blusão de lã. Ai, ninguém fica bonito de regata, gente. Ninguém fica bonito de regata. Mas o Tiago York, o pessoal gosta, né? Ai, não. Mas eu sou uma mulher muito esquisita. Eu tenho uns gostos muito esquisitos, então. Aí o teu marido tá do lado, a gente olha agora com a coach na mão, assim, como é que é? Gosto esquisito. Aliás, o Tiago York, ele tava sendo apontado num determinado momento como uma possível renovação da MPB e tal, né? Aquele cara que... Preguiça. A FECRISE é Los Hermanistas. Ele tava sendo apontado como o novo Chico Buarque. Ai, Deus do céu. Não diria tanto. Não diria tanto. Mas aí, de repente, o cara entrou em crise, né? E sumiu, e não quer mais saber do showbiz, e não sei o quê, e tá... Não dá entrevista, e... É. Então, assim, pô, tu vê que a renovação não é fácil, né? Mas tem muita gente boa da nova MPB. Tem muita gente boa da nova, eu tô debochando que eu tenho preguiça, porque eu realmente tenho, eu ouço muito pouca música nova hoje em dia, justo eu, eu sempre ouvi muita música nova, e eu parei ali, 2010, eu desembarquei. Tu não eras uma hipster. Eu era super, agora eu tô, agora eu sou uma mulher casada, né, Edu? Agora eu tô aqui, ó, Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. Mas o... Mas tem gente, tem o Tim Bernardes, tem o... a Jingle Bells, por exemplo, que é uma banda que eu sou muito fã aqui de Porto Alegre, são os caras muito massas, né? Tem a Lineker, os Caramelos, tem um monte de coisa legal, só que é a mesma coisa que aconteceu com a mídia, aconteceu com a música, né? A Calda Longa. A gente tem aí cinco ou seis grandes hitmakers, né? Alguns grandes hitmakers, alguns que passam como um meteoro, né? Tu nunca mais ouviu falar, o cara vem, nem destrói o negócio, nunca mais ouviu falar, tipo, os one hit wonders daquela época. E tu tem um monte de gente que tem um público muito relevante, com muita aderência, como é o público do Bairrista, como, né, um público com muita aderência, mas que não é gigantesco. Tu tem que saber o tamanho da tua audiência também pra música. Eu quero saber do Mauro Borba, quando é que foi a última vez, Mauro, que tu lançou uma banda no rádio? Pela janela. Não é lançar o disco fora, é lançar a banda e deu certo, assim, pô, botei no ar essa banda pela primeira vez. É que já há algum tempo eu tô afastado, assim, dessa coisa da programação musical, né? E embora, assim, na época da pop rock eu já não fazia, né, a programação musical, mas eu tinha a Hora do Rush, que ali eu tocava, eu tocava, a programação ali era minha, né? Então, aquele momento ali era sagrado, assim, né? O Fetter dizia que era pra dar um respiro na programação, né? Porque no restante da programação era, ele procurava fazer aquele sistema competitivo, comercial e tal. E aí a Hora do Rush entrava e dava aquela amenizada, assim, né? Também por tu ser diretor, né, chefe? E também por isso, né? Isso ajuda também, né? Isso também tem influência. Vou fazer as tuas coisas aí, mas aqui não, né, cara? Aqui não. Aqui não. Mas, cara, eu não consigo, agora eu não sei, eu não consigo me lembrar, assim, cara, de alguma banda. Eu gosto muito da história, acho que tu me contou, né, da Video Hits, né? Eu não sei se era Video Hits já, mas que é a música Epilético, né? Sim, mas isso foi muito antes, né? Isso foi antes da pop rock ainda. Isso é antes da pop rock? É, antes, é. Antes do Fetter, antes de ser pop rock. Era a Feluspe. Era a Feluspe, é. E aí era o velho esquema aquele do cara tocar a fita, a fita do cara, né? Mas a fita, não tinha um lance, cara, que pra mim é impensável hoje, que a fita ficou, era numa videolocadora, e aí as bandas deixavam ali, os músicos deixavam a sua fitinha demo numa caixinha no balcão da videolocadora. pra ver se alguém se interessava. E alguém na rádio pegou. É, é. Isso acontecia. É, o Beto DJ, o Beto DJ foi na locadora, aí ele viu a fita ali, o Epilético, um cara curioso, assim, né? Como nós todos éramos, né? Em geral, assim, da rádio. E aí ele ouviu, achou que aquilo dava gol, entendeu? E levou pra rádio. E a gente achou muito engraçado aquilo, né? Um troço mal gravado, um negócio, assim, né? Mais engraçado e tudo. E a gente ouviu, cara, isso aí é legal, é legal, entendeu? É ruim, mas é bom. Assim, mais ou menos isso. Do Diego Medina. Do Diego Medina, que outro dia eu encontrei aqui na Carlos Gomes. Eu tô passeando, cara, aquelas coisas, assim, de quarentena, né? De filme. Domingo de manhã, né? Levando o cachorro pra fazer o xixi, ali na Carlos Gomes, surge um cara de máscara, desce de um carro e disse, Mauro Borba. Daí eu olhei pra ele, assim, não fiquei meio na dúvida, ele, eu sou o Diego Medina. Daí ele baixou a máscara, assim, o Diego Medina. Eu digo, e aí, cara? Daí ele, pô, essa casa aqui é onde eu me criei, cara. Aqui moram meus pais. Ali naquela janela, eu morava, era o meu quarto ali, eu fiz o epilético. Cara, eu tinha ninguém na rua, assim, né? Caralho. Que massa. Viu como tem contato de história, caceta? É. Mas isso aí, mas assim, depois que, eu fui perdendo um pouco do contato, assim, com essa coisa das bandas, né? Até o Edu Santos, ele tá lá em Lisboa, a Lupe produz um monte de coisa nova, né? E ele fica me mandando e tal, ele, cara, ouve isso aqui, hoje mesmo ele me mandou uma guria. e ele tá divulgando lá e tal, e ele acha assim, ele diz, né? Cara, a gente tem que resgatar essa coisa de tocar as músicas, de lançar coisa nova. E aí, eu digo pra ele, assim, é, é, legal. Mas a Lupe, a Lupe tem um programa de músicas dele, só novas, na Atlântida, não tem? Tem, tem, é um programa tipo, mas é rock gaúcho, assim, né? É uma coisa meio fechada também. É, mas tocam as coisas pelo que eu vi. Mas as bandas locais ficaram pra sábado, né? Há muito tempo. É, é. A própria conexão RS do Pauline Schausper era no sábado, na Pop Rock, não é? Sim, fica muito setorizado, né? Tipo assim, tem um cantinho pra vocês ali, entendeu? Vai tocar ali, mas na rádio toda não vai tocar. Agora, eu tenho, eu tenho muita vontade, assim, de voltar a trabalhar mais diretamente com a música, né? Só que aí, claro, aí é, é, tem que ser um projeto, né? Que, que esteja focado nisso, né? E, e hoje, por exemplo, a Mix, né? Que é a rádio que, onde a gente trabalha, ela é uma rádio super comercial, pop, e que, e a programação, não sei o que faço, né? E é música, 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 música full time, assim, né? É full time, né? Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. a galera tá ouvindo música no rádio? Ou eu tô fora, eu tô fora da curva, então? Cara, ouve, mas não ouve só pela música, tá? Mas assim, claro, hoje o rádio é uma composição, né? do brinde que tu tá dando, né? Da promoção que o cara tá tentando ganhar ali, né? Um aparelho eletrônico, não sei o que, o ingresso, voucher pro cinema, é tudo junto, mas falando especificamente da música, o que a gente observa, assim, é que as pessoas ouvem, sim, cara, elas ouvem porque o que que acontece, assim, né? O cara, o cara, ele descobre uma música no rádio, e depois ele vai pro Spotify, e aí ele cata lá a música, e aí ele ouve 500 mil vezes, aí daqui a pouco ele sente vontade de ouvir uma coisa nova, diferente, né? Aí ele vai lá no rádio porque alguém vai indicar pra ele alguma coisa, aí independente do estilo, né? Porque o problema do Spotify é que ele, ele até te sugere coisas, mas é com base num algoritmo, né? E até, assim, claro, tu coloca lá um artista que tu gosta, tá? Samba lá do fulano, e ele vai te indicar outros sambas, é legal, eu acho isso muito legal, eu acho muito bem pensado, assim, funciona, né? Mas, por exemplo, pra uma pessoa que não tem muita referência, ela ouvir ou numa série ou no rádio ainda funciona, ainda funciona, pra, 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 agora, claro, uma coisa que tá preocupando, né? Assim, cada vez mais agorizada, mais nova, assim, já não tem identidade com o aparelho de rádio, né? Pô, eu vejo isso em casa, né? Eu tenho um de 15 e uma de 13, e, cara, eles não sabem o rádio pra eles, assim, e olha que eu trabalho em rádio, eu tô sempre ouvindo rádio, e eles não têm relação com rádio, né? Acontecem coisas engraçadas, assim, né? Tipo, ah, faltou luz, caiu energia, aí tu liga o rádio, aí eu ligo o rádio a pilha e, e aí, tipo, ganhou, ganhei relevância, né? Peguei preço, peguei preço, peguei preço, né, meu? E, e aí, e outro dia, ah, outro dia eu tava, aqueles jogos da Libertadores que tava passando só no canal da Comebol, que eu não, eu não fiz assinatura, né, é, porque tava só o Grêmio lá, né, então, eu já não vou assinar esse negócio da Comebol, e aí, e aí eu tava ouvindo o jogo do Grêmio no rádio, e aí a Manu, minha filha, chegou assim, mas como é que tu entende o que tá acontecendo? Eu não entendo nada do que eles estão falando. Aí, tu foi treinado, né, tu foi treinado a vida inteira pra imaginar. Mas, e antes, e antes eu só ouvia assim, né, cara, eu só ouvia no rádio, e aí eu disse, ah, eu sei até quando a jogada é perigo de gol, quando o locutor aumenta a tensão, né, e às vezes eu sinto, bah, vai ser gol, vai ser gol. No tom da voz do cara, tu vê que vai ser gol. É, vai ser gol. Então, e ela ficou impressionada, assim, porque ela disse, eu não entendo nada do que eles estão dizendo, sabe, bom, mas enfim, eu já tô viajando aqui. Mas é costume, né, é costume também, eu acho que todo, todo mundo a primeira vez que ouviu, talvez não tenha entendido, é que a gente tinha o costume de ouvir com os nossos pais, e também não tinha outra alternativa. De tarde eu ficava ouvindo, quando eu era menorzinha ainda, eu ficava ouvindo Eldorado em casa, ligava pra pedir música, não sei se vocês se lembram, diz que tinha uma época que era mais do pagode anos 90, assim e tal. E tu era do pagode, né? Ah, eu já fui de todas as tribos, Edu, quando eu era criança, eu gostava de tudo, eu sempre gostei. Tu ias no forró do Manara? Ah, e tem essa história, mas essa história eu prometi que eu ia contar outra hora, que a minha história era no forró, o único dia que eu fui no forró do Manara, eu fiquei até vermelha. Mas tem uma outra história pra gente... Fala, Fiqui. Não, não, eu só ia dizer que jogo de futebol, eu entendo a Manu, porque pra mim jogo de futebol também é meio complexo de ouvir no rádio, porque eu não tenho costume, eu não sou uma pessoa do futebol, entendeu? Sim. então também. Mas os eventos transmitidos em rádio também, assim, né? Bom, o esporte, ele, né, manda, né? Mas o, eu lembro, eu acho que a Ipanema, né? Lembro não, porque tem episódios que eu não era nascido, mas é na Ipanema que vocês fizeram a cobertura tipo a tarde inteira, assim, era diretas já, o que que era, Mauro, que vocês, eu acho que até foi tu, né? Era tu que entrava no ar, assim. A gente transmitiu um comício, cara, pelas diretas já, direto da, lá na frente do mercado ali, do largo, né? Da frente do mercado público. Comunista! Ipanema ia ser chamada de comunista, certo, menor dúvida. Metralhão, apetezada. Naquelas, na... Não, a Ipanema tinha isso, né? A Ipanema era mal vista, assim, por uma parcela grande da população. A ovelha negra! É, mas tinha, né? Mas ela tinha todo um outro lado que era, que dava sustentação, né? Mas, assim, a gente transmitiu o comício que tinha show, tinha, obviamente, discursos, né? E aí uma galera lá. Mas ali, no caso do comício das diretas, ali, o movimento das diretas já era uma coisa que estava a Globo já estava... Sim, toda a mídia já tinha embarcado. A mídia já estava toda fazendo. Então, ali não tinha, mas do jeito que a gente fez, né? E eu consegui essa gravação aí, que até eu coloquei na internet, a gente fez um editor, porque era muito comprida a história, assim. Mas, eu em cima do palanque lá, no microfone, entrevistando os caras que iam falar. É, aí o Bebeto Alves, o Vitor Ramil fez show, o Vitor Ramil, né, falando abertamente, assim, que, não, porque agora o Olívio vai e não sei o que e tal. E aí fez show ali, e aí vinha um cara, um sindicalista, fazia um discurso pelas diretas, né? E a gente transmitiu ao vivo, ao vivo, direto, assim. Coisa inimaginável. Uma coisa hoje, hoje inimaginável, né, que era por todos os motivos, assim, e, então a gente... Isso é muito doido. É? Tu falou também de um episódio, acho que da tua infância, certamente, né, que é a chegada do Homem à Lua. Isso foi transmitido em rádio ou foi em TV isso? Não, isso, o que eu contei lá aquela vez do programa era TV, porque aí era TV chegando, né? Aí a TV, nós não tínhamos TV ainda em casa. É 69, eu acho, né? Poucas pessoas lá na Vila Carvalho tinham televisão. E aí uma vizinha nossa tinha comprado a TV já. E aí ela chamava a gente pra ver, né? Venham ver! Venham aqui! E aí um dia ela chegou no muro da casa, assim, vizinha, vocês não querem ver o... vai ser transmitido agora a chegada do Homem na Lua? E, cara, saímos correndo pra ver, né? Imagina! Como assim? isso? Como assim? Isso era 60 e alguma coisa, né? E aí a gente foi lá assistir a chegada do Homem na Lua. E aí em 70 o pai comprou uma televisão pra ver a Copa de 70, né? O pai chegou em casa e disse, tomei uma decisão, vou comprar uma televisão pra gente ver a Copa do Mundo. E aí eu... Pá! Que alegria! Que alegria, né, cara? Mas a pedra fundamental do rádio que é lá o Orson Welles, né, lendo o Guerra dos Mundos que aí todo mundo achou que era verdade. Essa história é maravilhosa, né? Em todas as escolas de comunicação a gente se conta essa história, né? Que é o Orson Welles lendo o Guerra dos Mundos no rádio e as pessoas achando que era verdade, que tinha alienígena posando, chegando e destruindo a Terra e as pessoas desesperadas, né? E a gente pensa muito no... Fala muito do poder da grande mídia quando a gente cita esse episódio, né? E se for pensar o rádio naquele momento e o rádio até 10 anos atrás não tinha mudado muito. O rádio do Orson Welles e o rádio de 10 anos atrás não era muito diferente. E agora toda a composição, todo o ecossistema midiático é completamente diferente. Não é à toa que a gente está totalmente perdido, né? Que estamos todos tentando descobrir o que acontece. Estamos perdidos. Fê, Cris, eu me comovi muito numa parte da tua fala no meio do programa aqui que tu disse que... Pô, agora é todos para todos, né? E eu me lembrei que nas quartas-feiras, né? No meu colégio, era um dos dias que eu mais gostava porque eu chegava de manhã e todo mundo tinha visto Caceta e Planeta. E aí a gente conversava sobre Caceta e Planeta. Hoje tu vai conversar com um grupo de quatro, cinco pessoas e eu vou dizer para ti tu viu a série tal? Aí tu, não, não vi. Mas eu estou vendo uma que tu precisa ver. Daí vem uma outra e vem dizer uma outra série. Ninguém vai falar da mesma série. Ninguém vai falar da mesma coisa. Porque a gente não vê no mesmo momento. Então, assim, perdeu essa união e essas conversas rodas viraram rodas de um fala e o outro não escuta. E a mesma coisa com o rádio, com a música, né? Porque o rádio todo mundo ouvia as mesmas músicas. Nossa! E tu imagina tu assistiu um disco MTV da vida mas no outro dia tu falar o Piores Clipes Pô, o Piores Clipes com o Mion no outro dia cara, era sempre o assunto, né? Ah, tu viu muito engraçado não sei o que. Pô, é incrível. E é um reflexo dessa pulverização, né? A gente está talvez na mesma plataforma mas é muito é um fluxo de informação muito grande. A gente é impactado por muita coisa muito rápido, né? Ao mesmo tempo assim, é uma atrás da outra se tu é um adicto do Twitter que nem eu sou Sim A timeline fica fica lenta O Twitter chega a fazer mal uma hora, né? O Twitter chega a dar uma Fazer um detoxão Detox, é Mas essa história da MTV eu me lembro quando o o VMB, né? Ah, sim Acho que em 97 que eu vi pela primeira vez os Racionais que eles cantaram eles recusavam a Globo e não tinha não ia no rádio e não tinha YouTube pra ver o clipe não sei o que e aí os caras cantaram ao vivo no VMB o caralho, velho foi a minha chegada à lua ali foi o cara chegando à lua E tu certamente todo mundo aqui acho que teve o sonho de estar na festa do VMB, né? Ah, eu fui numa festa do VMB Então tem duas pessoas aqui que foram Yes, o Mauro Borba Não, mas o Mauro Borba deve ter ido numa festa muito melhor que a minha porque eu fui já tava fechando quando eu fui na festa do VMB A festa da Fecris que ela foi eu já fui num rodízio de hot dog Ah, já tinha os de ferreiro os humoristas Ela foi na época que tu já tinha que levar o que bebia O Mauro Borba mais do que numa festa do VMB eu quero eu sempre gosto muito da história de quando ele foi no Quiz MTV com a Adriane Galisteu e o Rafael que era do Dava Cósmica Esse documentário vai ser uma série, Júnior É foda Foda? Tô falando que é foda Isso tem no YouTube, cara Mas ele tá aos pedaços assim, sabe? Tem alguns momentos no YouTube Aquilo foi um negócio incrível, né? Porque foi uma galera de Porto Alegre foram várias eram os jornalistas contra os radialistas Então foi uma galera do rádio Aí tinha o pessoal da Zero Hora o Renato Mendonça o Gerson Ponte que na época era o diretor da Atlântida Daí lá da rádio foi eu e o Fetter o Eduardo Santos Já achei aqui Cara, um monte de gente e foi E foi incrível Aqui diz aqui a descrição diz que o Dia dos Gaúchos no programa foi Ferla Jimmy Joe Mauro Borba Fetter e Katia Suman Meu Deus Cara Que turma Que rolê aleatório Que rolê aleatório E a Adriane Galisteu lá E a Adriane Galisteu era apresentadora do negócio e aí ela citou a história da carona que eu dei pro Renato Russo que, claro colocaram na pauta pra ela Esse cara deu uma carona pro Renato Russo aí ela puxou o assunto dar carona pro Renato Russo Falaram que o carro e revelaram que não tinha banco o carro Sim, aí eu contei rapidinho ali porque era no meio do programa assim era um programa de auditório um monte de gente falando e tal mas aí eu rapidamente eu contei é, uma vez eu dei uma carona pro Renato Russo assim, assado Eu emprestei uma calça pra Pitty Tu vê só como é o nível, né Mauro Borba Deu uma carona pra Renato Russo Eu emprestei uma calça pra Pitty Tá legal demais Tá legal demais Não, acho que estamos num patamar muito E o Júnior deve ser alguma coisa com pirisca greco assim Comprou uma picanha comprou uma costela Ah, mas o Júnior esses dias eu tinha uma foto dele no exterior com celebridade e tal ele já tem uma história também Então, essa história é engraçada porque as pessoas acham que é no exterior mas não é é no Beira Rio Ah, no Beira Rio Mas aí não deixa de ser internacional, né É, exato Obrigado Pode estar liberada Fê Cris Está liberada Conseguiu Conseguiu Eu ia dar uma cartada muito forte aqui eu tenho uma história muito boa mas eu não vou usar essa eu vou contar pra vocês fora do ar porque Pô É, não não tô pronto pra contar essa pessoa morreu não faz muito tempo mas eu eu posso contar uma boa eu fui numa festa no camarim do Mr. Catra com o Marcelo D2 num Planeta do Leite Ah, isso é legal O meu essa é boa Mas eu só me lembro de chegar na festa não me lembro de mais nada Claro, né mas é evidente Não, não, não foi registrado na nuvem A gente não ficou o Gabriel lá do Pneu nos levou, né e aí a gente entrou assim e cara sério achei que a gente tava em Caxias assim no alto do inverno uma acerração uma neblina uma neblina assim e eu e o Edu ficamos parados e a gente se olhou assim cara a gente não tem que tá aqui assim tá demais pra gente a história, né não dá vambora até pra gente e os caras pô, os caras a gente bonita o D2 a gente já tinha estado com ele numa outra ocasião e tal o D2 sempre foi muito maneiro e o Catra também o Catra entrou a gente entrou assim bem-vindo não sei o que aqui pra vocês cara um baseado assim cara era isso aqui o baseado era esse controle remoto um negócio grosso assim marrom mas não obrigado a gente tá trabalhando não tava trabalhando mas também, né aí começou um papo aí tava um cara que era empresário do Rapa peraí, tu perdeu de dar um tapa no mesmo beck do Catra, cara sim sim perigado a ficar grávido né só tomei só tomei só tomamos uma cervejinha e vazamos assim e aí rolou aí eu tinha um cara que era empresário do Rapa que eu acho que era irmão do Lobato que também é Lobato o Mauro deve se conhecer e aí começou um papo e aí o cara tava muito louco e aí o Gabriel não, os guris eles fazem umas piadas aqui com o Rio Grande do Sul não sei o que é porque o Gaúcho não sei o que porque o cara o cara começou a dar uma palestra tava muito louco aí a gente se olhou assim o Edu e eu o Edu é sóbrio né o Edu quase não bebe o Edu não sou eu né o outro Edu tá, vambora a gente ficou uns 10 minutos na festa assim e vazou tava 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 tria a festa mas não pra gente tava joia essas histórias são ótimas né a gente vai até assim falando até até amanhã né mas a gente tem um limite de horário que é 16 horas eu não sei se tu se tu tem mais algo pra falar faltam 2 minutos faltam 2 quantas histórias dá pra contar em 2 quantas histórias não, eu pensei que a gente poderia fechar discutindo o rock gaúcho existe ou não existe o rock gaúcho tá bem curta essa discussão essa aí é a gente fez na Zero Hora uma vez né aquela matéria do que o Gustavo Foster fez que o rock gaúcho morreu logo antes do do Planet Atlântida e daí me aparece o o Rafael Malenotti com uma camiseta dizendo eu vejo eu vejo o rock gaúcho e daí era o guri do do seu sentido os caras ficaram muito mordidos o Beto Bruno ligou pro Foster pra reclamar a galera ficou mordida real eu ia citar eu ia citar essa matéria aí eu lembro da camiseta também é a maneira né e há pouco tempo agora teve essa discussão voltou aí né não sei por que que foi o motivo mas agora bem um mês atrás tava tava rolando uma discussão né por causa do por causa do do livro dos 100 discos do rock gaúcho isso isso 100 discos do rock gaúcho é do Cristiano Bastos né Cristiano Bastos é porque algumas bandas não foram votadas obviamente era votação né e aí algumas pessoas se mudaram o Junior o Junior tem uma opinião sobre isso não segura o Ego o Ego é um negócio foda né o Ego dá pra fazer um episódio de podcast só sobre Ego mas só pra em defesa do rock gaúcho tá eu não sei vocês mas o Rock não é que morreu mas o Rock tá na tá na tá na na reab há muito tempo né o que pra mim assim e não é uma coisa que eu é uma coisa que eu ouço bastante mas não é assim que eu conheça que eu seja né que a gente se aprofunde assim como foi com o Rock por exemplo né eu tenho uma loucura pelos Beatles pelo Dylan e tal e sou daqueles caras que ficam lendo sobre mas assim há muito tempo já não é de agora que o que o Rock foi sei lá na década de 50 60 e 70 é o Hip Hop né claramente assim culturalmente lança moda influencia e aí e o funk no Brasil né e o funk no Brasil mas o Hip Hop de uma maneira a maneira os caras do Hip Hop nos Estados Unidos eles viraram mega empresários assim o Kanye West tá bilionário não tá bilionário de fazer show ele tá bilionário porque ele tá mudando a forma de é o Jay-Z foi em busca aí de um player né que é o dele lá eu nunca sei é o Tidal né e enfim e o Hip Hop como como o estilo de vida como o Rock foi cara a maneira como se fala né em São Paulo hoje todo mundo fala mano aqui se fala mano isso foi originado do Hip Hop né começou sei lá aqui no Brasil antes mais né massivamente assim com Racionais mas que ali sei lá Public Enemy aí chega na década de 80, 70 os B-Boy que começa lá na Disco Music hoje o que o Hip Hop traz pro mundo e pra mim muita coisa boa além da música mas assim contraculturalmente também né não só o mainstream moda comportamento linguagem os 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 vídeos os clipes dos caras assim dos que eu mais curto assim Kendrick Lamar essas paradas assim cara bom Kendrick Lamar ganhou um Pulitzer né ganhou um Pulitzer então assim é o rock de hoje pra mim há muito tempo já é o Hip Hop então tu acha que o pessoal do rock gaúcho não tá influenciando mais o pessoal do rock o pessoal do gaúcho o foguete luz não influencia mais ninguém tu acha isso é uma questão muito louca né do Porto Alegrense é um ser muito o Porto Alegrense do Bonfim é um ser muito da Cidade Baixa né 100 pessoas é eu tenho uma birra com quem tem disco de vinil em formato relógio e instrumento pendurado na parede a gente pode aprofundar essa questão eu fui até olhar a Pecris deve ter certamente não tenho nenhuma dessas duas coisas eu tenho disco de vinil tá aqui do meu lado disco de vinil eu também tenho mas não a parede com ponteira não eu acho eu acho que eu acho que a gente tá parado no Rio Grande do Sul e de uma maneira geral não só isso reflete na música obviamente mas até se for ver a galera do hip hop aqui de Porto Alegre os caras estão mil anos na frente em produção qualidade de som uma molecada produzindo vídeo e foto pros caras porque é uma coisa que anda junto com o hip hop a parte visual é muito forte mas tu sabe mas olha que interessante ao mesmo tempo agora e também é um cara que não toca em rádio aqui mas o Ian Ramil que é filho do Vitor Ramil ganhou um Grammy um Grammy de disco de rock um Grammy latino e tipo isso é recente e não mas não conecta né mas cara mas o disco é mas assim ele propriamente assim não não é assim então é meio eu acho que esse é um recorte esse rock gaúcho que as pessoas falam que morreu ou não morreu é um recorte bem claro assim né é tipo dessas bandas aí que tá os caras vão se ofender mas porque eles estão tudo vivos não é que morreu mas eu acho difícil surgir de novo como como expressão é que ele é a expressão de um tempo que não existe mais né ele era a expressão de um tempo que existia e que hoje não existe mais e aí tem várias coisas são tristes que não existem mais daquela época que eu também morro de saudade que era por exemplo caminhar da independência do bambus até o ocidente ou até um bar ou outro bar e tu poder fazer isso de noite de madrugada ouvir de um show pro outro né em 450 shows na mesma noite e tomar uma sopa no Van Gogh tomar uma sopa no Van Gogh depois do show isso tudo a gente fazia e eu ainda peguei a reba da reba né e a gente fazia tudo isso e hoje não é mais assim né nem dá pra ir nem dá pra ir no bambus o bambus foi mais uma vítima da pandemia é exatamente os meus alunos não vão no centro gente assim não todos é lógico eu tô debuchando eu acho que o rock não o rock gaúcho eu acho que o rock mundial estacionou não todo mundo não e tu ouve por exemplo o disco novo do Foo Fighters vocês ouviram o disco novo do Foo Fighters é igual a qualquer coisa que o Foo Fighters já fez com uma mistura de outras coisas que outros caras já fizeram em outro momento assim não se renova sabe tu ouve tem ai porque tem um eco de David Bowie 270 gente todo mundo tem um eco de David Bowie dos anos 70 agora a Dua Lipa tem um eco de David Bowie dos anos 70 Lady Gaga não é mais novidade reformular uma coisa que já existia o último disco Kings of Leon ruim e daí tu vai ouvir Kings of Leon lança o disco ainda depois do primeiro eu não sei dizer o nome desse rapper me ajuda Lil Nas X que é um cara que assim é um cara gay do country que mistura hip hop com country com religião e que tá tomando processo da Nike que não vai ser fácil e essa galera e essa galera essa galera por exemplo esses caras bom o Kanye West pra galera do hip hop é um gênio né é assim é um é um um marco assim um groundbreaking né é um cara porque ele foi um cara que começou a falar de sentimento né porque o hip hop sempre foi aquela coisa do NWA do Public Enemy né que estourou aqui nos Racionais e em outras bandas era o dedo na cara não sei o que não sei o que aí depois teve aquela fase de ostentação ali da champanhe da grana e tal e aí surge uma galera que começou né porra Tyler the Creator Frank Ocean Frank Ocean também é gay né é um gênio então assim e esses caras começaram a buscar influências é aí que tá eu acho que o rock estacionou porque essa galera começou a buscar influência em artista plástico na moda né na literatura nas artes os caras começaram a se inspirar né e na vida deles e não ter essa limitação que o hip hop tinha e o próprio rock and roll também um pouco né do gênero da idade e tal o cara começou a buscar referências culturais e né junto com as físicas as pessoais dele desaguou numa coisa que é é o emicida com o lab com a lab fantasma né muito massa o que tem feito o que se desdobrou o amarelo né além de música além de disco né porra é isso que o Junior falou né os caras estão alguns passos à frente assim e uma coisa de reconhecer a sua própria cultura e celebrar a sua própria cultura né o que vem de casa o que vem do lado de casa da sua comunidade das coisas que acontecem e o cara resgatou o Belchiorfe Cris é exatamente não e tu olha o o o o o tantã lá o o o o o como é que é o nome dele é no o 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 barulho de flauta achou um bar e no celular dele fez uma música no celular dele eu ouvi eu tava eu tava indo pro pro mundial eu tava indo pra Abu Dhabi ver o Grêmio né no mundial e tive uma escala em Madrid eu tive que dormir e aí eu fui na frente do do estádio do Real Madrid né óbvio né turistão é futebolístico e tô parado lá sozinho, e tô olhando pro estádio de noite porque eu dormi o dia todo, porque eu não dormi em avião morro de medo, aí eu dormi o dia todo, perdi o dia em Madrid aí parei na frente do estádio tô olhando assim, né, tirando uma foto com o telefone, e aí começa a vir aquela flautinha assim o cara com uma bicicleta, sozinho e no cestinho da bicicleta tinha uma caixinha uma JBL eu não sei se ele é brasileiro nunca vou saber mas ele tava ouvindo Bubum Tantã era dezembro de 2017, em Madrid eu peguei um Uber em Amsterdã fevereiro de 2019 e aí entrei no Uber e o cara tava ouvindo rádio, rádio local e primeiro tocou uma Anitta e depois tocou umas duas músicas e tocou Bubum Tantã também agora teve uma polêmica recente, né porque a Cardi B botou a introdução da música dela que ela se apresentou no Grammy foi um funk funkzão brasileiro, carioca e aí o Rick Bonadio ficou puto tweetou lá o que que nós estamos exportando eu acho que o Rick Bonadio ele é um bom exemplo cadê a moral do Rick Bonadio? ele é um bom exemplo de atraso exatamente, cara aliás, nós podemos nós podemos fazer um podcast só sobre a manchete que eu vou dar agora Mamonas Assino é uma porcaria aguardem Mamonas Assino é uma porcaria sempre foi sempre vai ser uma porcaria 10 minutos depois de acabar o programa, né porque já estamos aqui há 10 minutos nos acréscimos o cara lança essa lança essa, né mexendo com a memória afetiva quando eu lancei o tema do Rock Gaúcho já era pra tipo assim é... pra encerrar, sabe não teve jeito não teve jeito não, e o pior é que eu vou o pior é que eu vou eu vou discordar do do Júnior e vou mas vou dobrar a aposta e dizer que Comunidade Ninjitsu é muito melhor do que Mamonas Assassinas porra, Comunidade é uma das maiores bandas do mundo uma das maiores bandas do mundo Comunidade é muito foda ah, que droga a gente não consegue discordar de show é, vocês estão muito alinhados o... mas de show realmente cara Comunidade Ninjitsu é uma das coisas mais incríveis de ver ao vivo assim é um tipo de show que põe abaixo ai, eu tenho uma história boa posso contar rapidinho tem tempo, irmão só pra terminar porque era engraçada ela é boa Mauro, por favor a gente olha só a gente tava num campeonato de churrasco campeonato de churrasco é na praia eu sou bem eu sou bem e aí não não era um campeonataço assim não, não a gente tava concorrendo era a segunda divisão tinha o time Bairrista o time Duda Garbi não sei o que e aí tinha o time da comunidade foi aquelas coisas de verão lá dos playball o Duda Garbi fez na grelha não era tudo na grelha era um negócio da tramontina uma churrasqueirinha portátil trimassa, né e aí claro a gente não a gente levou o nosso time né levamos dois amigos nossos que são craques e tal enfim e um dos jogadores era o Fernando Carvalho que é muito nosso amigo também e a final foi comunidade versus Bairrista e eu e o Fred dando risada eu e o Fred a gente é muito camarada né Chernobyl e rolou lá e aí o pessoal votou tinha outros jurados e votou lá e ganhamos ganhamos da comunidade os caras falaram não, foi no detalhe não sei o que e tal aí e depois ia rolar um show era naquele negócio da Capão lá Ramblas Ramblas, né Ramblas não é onde tem vários tinha o céu de verão não sei o que e era um palco aberto eu só lembro do Baronda só lembro do Baronda garota verão e um climão e um climão assim alto astral e a gente foi pro troço ia voltar e nós vamos ficar vamos ver a comunidade a comunidade vai tocar e aí começamos a tomar uns negócios lá e o show rolando e nós a comunidade é foda eu sempre fui muito fã sempre fui muito fã eles sabiam disso quando vê o mano no meio do show assim é, rolou um campeonato aí mas esse resultado foi meio estranho os caras conheciam os jurados e eu porra, mano vai tomar ele ficou puto que perdeu o cabelo é, o jogamento o Barrista parabéns aí mas foi meio estranho vai tomar caralho eu tenho uma história com a comunidade também ai, meu Deus não, é que a história ela envolve o meu primeiro trabalho como ator isso eu já contei no rádio primeiro o trabalho remunerado me pagaram era o Detetive ou o Dispachante não, eu nem me lembro era assim não, eu lembro sim não era nenhuma dessas músicas era uma ação que estava tendo no aniversário da cidade aniversário de Porto Alegre na redenção e o Todd aquela campanha das vacas que dançavam não sei o que e eu fui meia vaca porque dentro da fantasia da vaca tinha dois era eu e o Thiago Prade ai, o Tuque 50 pila 50 pila pra ficar 6 horas cara, eu tinha feito uma baixaria na noite anterior eu acordei tudo errado e ai, cara e ai a gente foi tá, e dançando e uma hora o produtor ali ele disse assim que eu esse dia encontrei ele foi na rádio levar algum músico eu disse pô, meu Tu me pagou 50 pila pra me fuder naquela época e ai ele nem lembro e ai eu peguei cara o produtor puxou ah, tem que ir lá no palco e tinha, sei lá as 15 mil pessoas na redenção tem que ir lá no palco dar uma dançada não sei o que de vaca eu pá puta que pariu tá, vamos lá e ai disse que eu quero viver ator e ai eu peguei e subi no palco meia vaca naquela hora eu era a cabeça antes eu era a bunda enfim e ai subimos lá e tal e ai e era como da ninjitsu e era como da ninjitsu que tava tocando e ai e ai eles começaram a fazer uma batida de funk e começaram a chamar umas minas pro palco uma galera assim e o mano tinha e disse Todd sabor que alimenta e ai cantando cantando e ai os caras do Todd distribuíram tipo uns bastões assim de plástico e todo mundo batia nas vacas na vaca que era a gente então ficam as minhas dançando funk e o mano tinha de Todd sabor que alimenta e a galera descendo o cacete na vaca que era a gente então esse foi meu primeiro contato com a comunidade ninjitsu sensacional cara e tem no youtube ah não não manda esse link pelo amor aniversário da cidade aniversário de Porto Alegre 2007 se eu não me engano eu chorei aniversário de Porto Alegre acho que com essa a gente pode encerrar acho que a gente pode eu já estou procurando aqui vai ter muito obrigado muito obrigado a Fecris o Junior Edu pela participação aí no Borba Cast sensacional bom o assunto não falta né cara a gente o Junior viu já achou já achou caralho tá rolando aqui Todd sabor que alimenta e eu tenho um cachorro chamado Todd olha a sincronicidade do mundo caralho 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 e tá as bonhazinhas no palco o mano acabou de dar uma cacetada na cabeça da vaca exatamente caralho o prazer é do o prazer é do e ali depois e é o termês eu fiquei muito feliz cara ter nem esse dia pensando eu consigo viver como ator talvez eu consiga morrer como ator também eu também mas foi isso aí da Borba tá bom né então tá obrigado aí pela participação muito bom voltaremos